Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Saudar, de certa forma, eu gostaria até de agradecer e parabenizar vocês por estarem participando desse tão importante evento, desse fórum de álbum e drogas que a nossa universidade está oferecendo. Eu tenho falado sempre, eu acho que não aguento mais ouvir essa fala minha, da alegria que eu tenho na decisão tomada lá atrás de ter criado essa proletividade de desenvolvimento de pessoas. Primeiro ato, quando assumi a literatura em 2015, e não me enganço realmente que vou continuar fazendo isso até o final dessa gestão, e depois até para contar as histórias. Da importância, eu digo sempre que o bem maior que tem em qualquer instituição são as pessoas que fazem parte dela. E aí essa proletoria veio justamente com esse olhar, com o cuidado de atender as demandas das pessoas que fazem parte da universidade de Jerambuco. E é uma ação que a gente estava conversando aqui com a Adilene, com o Merlin, e vejam que ela não ficou só nessa proletoria, a própria proletoria de graduação, a PROPRAD, nós vamos meditar agora de apoio ao psicossocial, de apoio justamente à própria instituição, para entrar e dizer, então vejam que a ação, são ações hoje institucionais, não são ações isoladas que têm acontecido. Eu sei que o cuidado, e isso tem sido falado na nossa reunião, inclusive do CEP, do Conselho Universitário, pelos diretores, pelos vice-presidentes e diretores, desse cuidado, da preocupação com as pessoas, com nossos estudantes, com nossos servidores, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está passando com a pandemia, desse isolamento, desse isolamento social que nós estamos sendo obrigados a passar. Então, de forma rápida, a gente tem várias palestras, muito agradável, muito prazeroso para todos nós, eu não vou tomar o tempo das palestras, né, com essa fala que vocês já conhecem, saudando a professora Vera Grigori, parabenizando ela, toda a equipe, a Carciel, a Ana Lima, não vou citar, é que toda a equipe, né, todo o senhor citando o nome de professora Vera, eu cito toda a Faudete, saudável, a equipe do NCTI, todo esse suporte, né. E já é outra coisa que tem chamado a atenção, né, nós não tínhamos essa, aprendemos muito na pandemia em usar essas ferramentas, né, segunda-feira passada nós participamos do evento a nível nacional, né, que foi um, criamos a roda de ciência e tecnologia para desenvolvimento do Nordeste, e foi um evento todo organizado, capitalizado pelo Universidade Pernambuco. Aproveito para agradecer e parabenizar toda a equipe, dessa equipe de suporte da UPE, e eu falando dessa equipe, assessoria do gabinete, Carlinhos Pela, Renan, e que as pessoas que participaram do gabinete. Então, gente, um bom evento para todos nós, vamos aproveitar, dar um abraço muito carinhoso para toda a de todos. Professor Pedro, antes da sua saída, com diversos compromissos, queria agradecer, prestigiar, a abertura do nosso evento, e queria lhe entregar também como símbolo do nosso trabalho do Viver Melhor, que é a máscara de proteção do Viver Melhor, que esse, todo esse trabalho vai ser um desdobramento desse projeto, Viver Melhor, que é um projeto dentro da Universidade de Pernambuco, voltado para a, como o próprio nome diz, né, o melhor viver que, onde tem pedalas, vacinações, e tem desencadenado diversas ações para o bem-estar, a saúde mental, principalmente do trabalhador, da trabalhadora na Universidade de Pernambuco. Então, vou estar com vocês daqui a um tempo, porque a gente vai ter a última palestra, onde a gente vai se deter mais, vai se falar mais, e em nome de todos, de Adelaine, professora Adelaine e professora Média, me lembro, fazem parte da comissão organizadora, Anu Ilma, que é a nossa gerente de qualidade de vida, em nome de todos, eu faço aqui as palavras do reitor, as minhas palavras, e agradecer, porque no momento desse, com a pandemia, no meio de todas essas dificuldades, conseguiram montar esse fórum hoje, então estou de parabéns, acho que a primeira vitória é essa, a gente conseguir, porque ele foi pensado e idealizado nos momentos de muitas dificuldades, dificuldades de aproximação, dificuldades de comunicação, dificuldades até para as próprias pessoas que acompanham a Universidade, que foram assistidas também por esse livro. Então, quero agradecer a vocês e, em breve, a gente vai estar aqui conversando um pouco mais e a gente vai dar início ao fórum. Hoje, a professora Mery Lione de Sena Leal, que é psicóloga e professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas, ela também é a presidente da comissão que pensa, o grupo GT, que está pensando a formatação da política de álcool e outras drogas na Universidade de Pernambuco, que vai ser um marco dentro da Universidade de Pernambuco, a gente tem uma política voltada para, sobre o uso e acesso do álcool e outras drogas. Temos, a professora Mery vai ser a coordenadora, o tema é política de álcool e outras drogas, aproximações e reflexões. Ela vai apresentar a sua mesa. A outra mesa, muito importante, é o impacto do uso de álcool e outras drogas entre os universitários, que será a moderadora, a professora Adilene, Maria da Silva Parcosa. E a última mesa, reflexo do uso de álcool e outras drogas no trabalhador da UPE, onde eu e a a Ana Milma, com a professora Sueli, vamos fazer um encerramento com, voltado para o nosso servidor. Introdução. Desculpe também, desculpe ter eu pecado, desculpe ter eu pecado, desculpe ter eu pecado, mas eu não podia deixar de você estar aqui. Ela está sentando bem, eu vou vir aqui para falar dela e agradecer a ela pela participação, mas já que estou muito quando eu estava diretor, eu estava pedindo às táhceis, em Galinha, nós tivemos um curso de psicologia lá, ela foi uma da pessoa, do time que chegou logo na sequência dos concursos que a gente foi conseguindo e nos ajudou muito na estruturação da psicologia em Garantins que é uma referência do Estado do Brasil da psicologia a ponto da gente na sequência ter lá em Garantins já investido na área de saúde mental e também uma residência na Garantins também não podia deixar de não levar de ser esse apoio tudo começou lá mas continua muito forte trabalhando por aqui e com certeza esse grupo esse GT ele vai ter bons produtos é um grupo bem muito qualificado com representação do NIDES, das universidades dos servidores e a gente vai estar daqui porque nós vamos a portada já foi renovada já foi renovada e nós pela pandemia a gente já aprovou para mais 180 dias e a professora Adelene que foi também gentilmente cedida uma parte da sua carga horária que eu nem disse tanto não estava bem flexível e ela está aqui também contribuindo com a gente para ajudar a evoluir a nossa gerente de qualidade de vida que hoje tem ações importantíssimas dentro da universidade e com a sensibilidade de todos nós de pessoal nós trabalhamos com um grupo hoje muito bom mas um grupo que geralmente tem 20 horas 10 horas então e professora Aparecida que ela não está aqui presente mas que é uma das responsáveis pelo projeto de Viver Melhor que fez questão de passar essa motora para você tá bom? muito obrigada espere-me só que ela pode falar pode falar não, dela é na casa testando, testando tá ok então podemos retomar não, a imagem não está dando aqui mas eles estão assistindo a gente abrindo podemos retomar bom pessoal deu um problema técnico são coisas, né desse momento que a gente está vivendo aí na tecnologia mesmo, né então eu vou repetir porque eu não sei de onde parou, né primeiramente assim mais uma vez dando boas-vindas a todos e todas estou aqui presente virtualmente nesse fórum segundo fórum de arquibrogas da UPE tá eu tinha feito uma fala pra o nosso reitor Pedro Falcão dizendo assim que de fato eu encontro com o nosso reitor na época ele era diretor da faculdade de Garanhuns no caso da unidade de Garanhuns do Pé-Campo de Garanhuns e foi lá realmente através do curso de psicologia que eu conheci e vivi duas gestões dele né então via a universidade na verdade com a cara de faculdade de formação de professores a se tornar de fato uma universidade entende em termos de projetos de produção de conhecimento em termos de estrutura física e crescimento e tudo mais então é muito bom estar aqui novamente né a outra questão que eu queria assim né é justamente através da nossa proletora de desenvolvimento né que de sua da PROVEP a professora Vera Grigória né que falou também agora há pouco eu parabenizo né todos envolvidos na comissão organizadora desse evento né parabenizo a coordenadora do projeto de extensão Viver Melhor da OPE professora Maria Maricita Bezerra Cida né cujo fórum é produto desse projeto de extensão coordenado por ela ok e todos os colegas também que com ela compõem esse projeto eu agradeço a ela aos colegas que compõem a comissão organizadora também desse fórum como a professora Pera já falou né professora Guilene Barbosa foi muito dinâmica foi fundamental na necessidade dela pra gente estar aqui né a professora Noilma sempre presente de forma serena apoiando a gente né por todas as demandas professora Sueli toda a PRODEP né e o Telesaúde também né deu uma forma proporcionada pra gente estar aqui agradeço o convite pra participar da comissão desse evento né que na verdade assim minha participação aqui tem a ver com o fato da UPE preocupada com a questão da saúde mental e drogas né e uso de drogas entre universitários e e os próprios profissionais né da UPE como um todo né então ela resolveu através da PRODEP é montar uma comissão de álcool e outras drogas pra pensar a política de drogas da própria universidade né e aí me convidaram pra presidir essa comissão então pra mim particularmente tem uma alegria muito grande de estar aqui nesse momento porque eu trabalho com álcool e outras drogas com saúde mental já há algum tempo né sou inclusive da arquitetura do Recife também Supervisora Clínica Institucional e e é uma coisa que assim os projetos de pesquisa de extensão que eu faço né ao longo da minha vida acadêmica e agora saber que a universidade como um todo tá realmente pensando esse tema é fundamental tem uma dimensão especial em segundo fórum né a programação dele inclusive foi muito elaborada no sentido de pensar mesmo né focalizar basicamente em dois temas né que é o tema assim do uso de álcool e drogas universitárias e os reflexos né desse uso no trabalhador os trabalhadores da UPL né então isso aí é muito importante acho que também a UPL também tem uma coisa que eu quero marcar né a gente tem um assento no CETAD que é o Conselho Estadual de Álcool e das Drogas né que é da e Priscila Gaberinho inclusive vai estar aqui nessa mesa com a gente falando né e eu participo do CETAD pelo UPL representando a UPL então vamos falar então pensando né nessa sensibilidade que a Cláudia está tendo né em relação a essa questão de autoridade né a essa comissão que eu estou presidindo a gente está pensando nessa política e esse qual é qual tem por quê gente eu vou ajeitar aqui meu óculos por quê com máscara termina que fica difícil a leitura às vezes então assim eu botei um esquema só para poder não esquecer né que essa essa comissão a gente vai pensar mas esse fórum que a senhora vai ser forte por quê é fazer estipular o tema né álcool e das drogas fazer assim de forma embrionária mesmo sabe a gente se apropriar desse tema para poder pensar em toda a universidade de Pernambuco tá pensar essa política né que política é essa então eu acho assim que é uma estratégia a gente estar aqui nesse fórum nesse momento certo falando dessa temática tá então eu espero que não só através desse fórum mas também através ao finalizar o trabalho da comissão né de Alta das drogas a gente possa realmente ter uma produção em termos de pesquisa e extensão ligada à questão de Alta das drogas tá então não somente aqui em Recife mas em todos os campos da Universidade de Pernambuco espero também que a gente com isso fazendo circular o tema a gente consiga reduzir os danos né em relação ao de Alta das drogas entre os nossos alunos e entre os nossos profissionais nossos colegas né que tem problemas com relação a esse uso né então essa primeira mesa como já falei tem essa função também certo de estartar o o tema tá da política de droga e eu assim faço um convite a todos e todas é o tema de Alta das drogas ele é muito polêmico né é um tema que envolve questões como proibicionismo antiproibicionismo que a gente vai ver isso aqui ser falado nessa primeira mesa ok então eu não vou me deduzir muito vou falar muito mas eu queria fazer uma homenagem antes de abrir a mesa tá esse ano nós perdemos um grande nome em relação a questão a questão dos álcool da município de álcool da drogas professor Carlinho da da Unifesp uma pessoa que batalhou durante toda a sua vida pela maconha medicinal então então professor Carlinho um homem à frente do seu tempo e conhecendo não conhecendo ele é referência internacional ele era ele era não ele é ainda né ele se foi mas deixou o legado dele então eu queria antes de abrir a mesa de fazer o convite fazer um minuto de silêncio em homenagem ao professor Carlinho ok gente então a gente já pode né abrir essa primeira mesa né que terá como tema conforme vocês viram na programação a política de álcool das drogas aproximações e reflexões a ideia realmente é a gente né é se aproximar desse tema refletir porque ele está presente no nosso cotidiano cada vez mais então eu vou chamar aqui para compor a mesa né vou apresentar as pessoas é na verdade Priscila pediu para chegar um pouquinho mais tarde ela teve um problema mas eu vou já de alguma forma apresentar quem são a mesa né e a primeira fala vai ser João Marcelo né Costa Ferreira que é psicólogo e mestre em políticas públicas pela UFPE e atualmente isso é uma série que responde pela gerente estadual de atenção à saúde mental da GASAM né da secretária de saúde Priscila Gardeira que é redutora de danos né psicólogo e conselheira do Conselho Regional de Psicologia também cofundadora da escola de educação de danos Priscila vai chegar daqui a pouco ela está aqui com a gente e Cleide Maria Batista nossa Cleide que também é da UFPE que é do CISAM né mestre em serviço social é docente e assim também Cleide né gerente clínica do CAPSAD do CPTRA o qual eu tenho muito prazer de supervisionar né pela prefeitura então é isso eu abro os trabalhos convidando agradecendo primeiramente né o convite né que foi feito pra mim pra ajudar nesse evento e também agradecendo os nossos convidados né que estão aqui convidados e convidadas então Jean Marcelo bem-vindo palavra é sua eu queria assim aliás uma coisa que eu não posso esquecer é que só então me pedindo aqui em termos de organização é que na questão do evento né no final da mesa quem está assistindo preencha assim certo a avaliação do evento porque é através dessa avaliação desse preenchimento que vai ser emitido depois né subsidiado certificado é muito importante você não esquecer isso ok então é isso bom evento pra todos João bem-vindo muito obrigado aqui pela sua presença aqui pela Gazão bom é eu queria muito desejar bom dia a todos agradecer muito é o convite é em nome da Secretaria de Federal de Saúde né e e sobretudo parabenizar a Merlin pela organização toda a ideia toda o processo de pensar estruturar né e organizar todo o processo de um fórum com tanta importância com tanta digamos grandeza que o tema tem pra esse momento né e os demais né uma parecida a professora parecida com que a gente se falou professora Adelene também que a gente trocou várias mensagens então assim agradecer a toda a comissão organizadora que esteve à frente desse processo e assim agradecer o convite e dizer da minha satisfação em estar nesse momento aqui participando desse encontro e dizer da nossa da nossa satisfação e deixar nossa nossa inteira nossa inteira nossa inteira disponibilidade em estar sempre contribuindo com o tema tá tá sempre contribuindo com discussões que eu acho que esse é um papel importante nosso da gerência da atenção saúde mental enquanto em toda a política enquanto alinhador de uma política enquanto defensor um processo de transformação de uma política de saúde mental que sobretudo defende né a remodelagem de uma rede né e sobretudo o direito né do usuário de saúde mental um processo de um cuidado sobretudo um cuidado de liberdade pautado no território então eu queria muito né começar agradecendo né mas sobretudo falar né do meu lugar hoje eu vou estar muito falando né a minha fala vai estar muito pautada e fundamentada a partir de onde que eu estou né de onde que eu represento né eu estou na gerência da atenção da saúde mental da secretária de saúde né onde está justamente é responsável pela pelo processo de indução da política de transformação da política de remodelagem e de digamos assim e de reconstrução de todo modelo de cuidado né juntamente de reposicionar né na verdade esse sujeito dentro do modelo e de dentro de um processo de novas relações não só de cuidado mas de relações sociais onde ele vai ser é concebido um sujeito e não mais como aquele sujeito da exclusão como a gente tem dentro teoricamente né dentro do princípio da loucura né dentro daquela perspectiva em que ele tem que quando não participando das cadeias produtivas da sociedade ele tem que ser excluído totalmente dos nossos convictos então eu queria muito colocar de que a minha fala ela vai ser muito pautada dentro do recorte da gestão tá e como que a Secretaria Estadual de Saúde vem contribuindo para o processo né sobretudo linkando e tentando linkar para dentro do processo da reforma psiquiátrica sobretudo e fundamentalmente né dentro do processo histórico que isso é um processo histórico né e como que a gente vem ao longo do tempo né buscando não só desenvolver e efetivar um processo de transformação né mas sobretudo efetivar né uma nova rede né uma nova rede de cuidados e de concepção né sobre esse sujeito né na perspectiva de cuidado que sobretudo isso tem diferenças ao longo do tempo né então eu queria muito colocar de que a minha fala terá um breve contextozinho para poder fundamentar e eu acho que Priscila certamente eu não tenho a menor dúvida ela falará e aprofundará muito né das várias concepções né de como o sujeito né usuário de droga e como a droga se posiciona dentro das várias facetas ao longo do tempo e as várias representações que a droga tem ao longo do tempo e como a sociedade vê e como a sociedade se concebe né é diante desse sujeito né e aí eu não vou me deter porque eu certamente eu tenho certeza que Priscila se deterá um pouco mais sobre isso mas a minha função hoje é trazer um pouco de como que a Secretaria Estadual de Saúde vem é desenvolvendo esforços em poder produzir um novo lugar de cuidado de poder produzir um novo e sobretudo uma rede né e um novo processo de acolhimento e de cuidado que reposicione né para uma perspectiva de um novo olhar que não o olhar da segregação que não o olhar da exclusão né que não o olhar da negação desse sujeito mas sobretudo da emancipação de criação sobretudo de subjetividades emancipação desse sujeito e de garantia de direitos tá então o meu recorte será essencialmente o recorte da gestão então eu queria fazer essa introdução porque pode passar por favor Bruno é passa por favor a apresentação é é é então é isso tá eu queria rapidamente trazer isso né de que até muito pouco tempo né a gente tinha acho que até 30 anos atrás todo um processo em que as pessoas que não participavam das cadeias produtivas da sociedade elas eram tidas como pessoas entre aspas né que faziam que representavam algum tipo de risco que apresentavam algum tipo de digamos assim de perigo e para elas muitas vezes e para a sociedade muitas vezes era fundamental que essas pessoas fossem retiradas desse conflito é importante como na verdade o manicômio e a loucura e nessa relação a loucura e o espaço panifomial entra como um espaço de controle entra como espaço sobretudo um espaço segregatório né entra como espaço exclusório de negação de sujeito como espaço de mortificação né mortificação e que para isso a negação desse espaço diante da ineficiência do encontro lugar de cuidado fez com que repensar fosse necessário a necessidade de criar um novo modelo mas para além de um novo modelo para além de uma necessidade de criar um novo espaço de cuidado era fundamentalmente necessário se criar uma nova concepção né se criar um novo olhar sobre o sujeito e sobretudo fosse um a priori onde esse sujeito seria fundamentalmente entendido e compreendido né como capaz né e fundamentalmente digamos assim como elemento de direitos né e não dentro daquela elemento onde traz fundamentalmente o olhar sobre a doença então eu vou não vou me deter sobre isso é um elemento justamente teórico mas isso faz uma relação direta porque esse slide aqui que eu queria trazer na relação com o campo drogas isso não foi diferente porque ao longo do tempo a história da loucura existiram várias concepções diferentes de como conceber a loucura e a loucura dentro de de como a loucura de uma certa forma também passa a ser vista e passa a ser cuidada e e é importante perceber de que o campo e o recorte da dúvida do campo drogas é uma discussão extremamente recente né há muito pouco tempo né e aí eu vou ser muito rápido o campo drogas ele até até nos anos 90 fez parte do gabinete de segurança institucional da da república então a união se posicionava muito a união enquanto a união né o governo federal se posicionava muito pautado né em qualquer discussão pautada essencialmente ou na perspectiva das fronteiras do controle das fronteiras ou essencialmente na perspectiva né de como combater né e vi uma fala muito forte do combate às drogas de ações de combate às drogas e nunca o usuário entrava nessa cena como perspectiva de ser o foco central né dessa discussão e foi interessante que no governo de Humberto posta com ideias extremamente progressivas né no governo onde onde trouxe ideias né que traz né claramente né o inicia todo um processo de introdução desse tema enquanto introdução incertamente de posicionamento enquanto políticas públicas incorpora dentro do campo da saúde e começa a trazer um processo de política integral então é onde justamente essa discussão sai desse tratamento moral né começa a trazer esse processo de transformação e é aí onde é proposto né uma linha uma linha de cuidado onde esse tratamento passa a ser visto dentro do campo da saúde e é aí onde começa a se introduzir discussões da linha da redução de danos onde trazer experiências fundamentalmente em outros países como estavam acontecendo então isso foi um grande marco para a discussão da política de saúde né nessa relação com a política de drogas porque foi no primeiro momento onde que tentou se desvencilhar o campo da condição com o campo do cuidado né e trazer esse lugar né que hoje mais recentemente a gente vê que a gente tem experiências aqui inclusive em Pernambuco né do quanto por exemplo eu trago exemplos muito importantes como o programa Atitude por exemplo que trabalha muito fortemente dentro da linha da vulnerabilidade né que traz perspectivas da interdisciplinaridade trabalhando saúde assistência território territórios inclusive territórios do campo da violência então isso necessariamente convida né as pessoas para um desafio muito mais além do que somente o campo de saúde e é isso que traz esse sujeito para reposicionar ele de uma forma diferente então quando eu falo desse sujeito da garantia de direitos é isso é esse processo de transformação ao longo do tempo isso é super importante porque hoje quando a gente luta né para uma política né e para uma concepção de sujeito né onde ele passa a ser visto né como a política de redução de danos né busca justamente tratá-lo e cuidá-lo dentro de uma outra perspectiva que não na perspectiva do tratamento moral né da perspectiva da abstinência né isso é fundamental porque isso dialoga diretamente em todo um processo macro-político que hoje por exemplo é importante colocar como o próprio a União vem se posicionando e a gente vem traçando hoje e a Imerli está aí inclusive para vivenciar e fazer isso de corpo presente como prova né como nós estamos traçando discussões para dentro do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas a respeito da última resolução do Conad que propõe internações de crianças em comunidades terapêuticas né então assim são absurdos que estão sendo propostos onde todas as conquistas que estão sendo tratadas ao longo do tempo no sentido de construções de políticas públicas dentro de espaços democráticos com participação popular né com muitas inclusive com participação da comunidade científica tudo isso está está muito indo de encontro e todos esses digamos assim todos esses 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 avanços e esses processos de transformação né na verdade que são ganhos importantes eles muitas vezes né com esses novos com essas novas concepções eles estão sendo em xeque na verdade existe todo um processo de digamos assim de questionamento de problematização que vai de encontro para um grupo de interesses e é na verdade na perspectiva de retomar todo um processo de manicomialização né de todo esse processo de institucionalização que a gente vivenciou há muito há pouquíssimo tempo atrás então assim é importante trazer isso porque certamente Cleide vai trazer muito isso dentro da prática possivelmente na ponta como isso dialoga com o processo de cuidado não sei como é que está estruturada a fala mas é muito importante a gente trazer como esse processo macro político tem a ver com o processo lá na ponta com o micro né de como a gente dialoga muitas vezes com a nossa prática com a nossa intervenção né isso tem todo a ver com todo um cenário né e e e essa demanda e essa e essa digamos assim essa análise maior ela precisa fazer parte do nosso olhar ela precisa fazer parte porque e a clínica tem uma relação direta com a gestão a gente nunca pode deixar de fazer sempre uma base da clínica com os processos macro políticos a gente nunca pode deixar que os processos macro políticos a gente nunca pode deixar que quem está envolvido lá na ponta lá no CAPS lá no atendimento ambulatorial faça um processo muito claro de de alinhamento não poderia de alinhamento mas de conhecimento o que está acontecendo com as discussões atuais acerca dos processos de entendimento sobre determinadas problemáticas em saúde mental e hoje a gente traça processos graves de resistência de resistência que a gente fala da gestão frente ao processo da União pelo menos do Estado de Pernambuco o Estado de Pernambuco tem traçado inúmeras irresistências no sentido de não permitir inclusive hoje diz claramente não permitir nem hospital psiquiatra na nossa rede e nem tão pouco comunidade terapêutica e isso é fruto de um processo coletivo de resistência isso é fruto de um processo coletivo com controle social de trabalhadores também com a gestão entre outros atores e isso é fundamental que a gente esteja muito atento porque são essas várias facetas essas várias concepções do sujeito diante ao longo da história que muitas vezes tem a ver de uma relação com a clínica eu queria fazer essa introdução porque certamente a intervenção em saúde tem muito a ver com esse processo histórico e com essa forma ao longo do tempo de como muitas vezes essa discussão droga ocupa ao longo da história adiantando eu queria trazer alguns marcos legais muito rapidamente até para não perder tempo como Pernambuco por exemplo citar uma lei que a gente tem desde 2001 que não permite mais o que não só fala da redução progressiva de leitos desde 2001 antes da lei nacional nós já tínhamos uma lei que não permitia não só a abertura de novos leitos mas também já falava da redução progressiva de leitos psiquiátricos no estado de Pernambuco nós temos o processo de remodelagem de rede ou seja da estruturação de um novo processo de cuidado a partir de um conjunto de processos territoriais pautado dentro de um modelo que o âmbito do SUS propõe e previsto em lei que a partir dos colegiados fossem estruturados a partir das regiões de saúde diante das necessidades redes de acordo com as suas necessidades e especificidades então tudo isso são legislações são processos que as gestões ao longo do tempo vem avançando vem e aí é importante colocar que nas 12 regiões de saúde o estado de Pernambuco tem 12 regiões e nessas 12 regiões nós já temos participações para as 12 depois eu vou mostrar um outro slide só para deixar claro de que esse processo de construção de uma nova rede ela já vem sendo efetivada nas 12 regiões nós temos desafio ainda temos mas nós temos avanços importantes a ser destacados e tem um último marco legal super importante a resolução 747 que é a que aprova a política estadual de atenção à saúde mental que nós não temos ainda onde estávamos totalmente alinhados mas com todos esses ataques que nós vínhamos sofrendo do governo federal foi importante a gente aprovar e tirar como documento uma política que aprova onde reafirma que de fato nem o hospital psiquiátrico e nem a comunidade terapêutica são pontos de atenção na nossa RAPS então eu queria só fazer esse destaque e seguir adiante como eu falei diante desse desafio onde a gente precisava surgir um novo surgiu uma nova concepção do cuidado e aí onde a gente nega a instituição psiquiátrica tradicional pautada na segregação na exclusão inclusive na violência e na mortificação desse sujeito era necessário acontecer dois processos ao mesmo tempo onde não só o parque manicomial era fundamentalmente necessário ser desmontado e ao mesmo tempo uma nova rede surgindo mediante atuações e planos de ação que foram criados e estruturados em espaços colegiados de gestores então eu trouxe esse slide metodologicamente eu trouxe isso de uma forma separada mas isso foi ocorrendo ao longo do tempo como o primeiro grande marco eu queria trazer o fechamento do Hospital Grande Mar o Alberto Maia em Camaragibe que era um dos maiores manicômios do Brasil em Pernambuco já teve 16 hospitais psiquiatros nós já tivemos 2.792 leitos em psiquiatria nós já ocupamos o terceiro no ranking Brasil em leitos em psiquiatria então nós éramos um dos maiores estados na concentração de leitos em psiquiatria hoje nós não temos mais do que 300 leitos em psiquiatria do estado do estado de Pernambuco e essa curva fala justamente nos últimos 10 anos de uma redução crescente e isso é fruto de um posicionamento concreto de um investimento de uma efetivação de o que a gente chama de um processo de desinstitucionalização que é a retirada dessas pessoas de longa permanência que estavam há 30 40 50 anos institucionalizadas e elas são reposicionadas dentro dos territórios principalmente a partir das residências terapêuticas e esses leitos são desativados e a partir de uma nova rede que vai surgindo e aí eu vou passar para justamente entrar e ilustrar isso que eu estou falando então é isso três grandes blogs de enfrentamentos eram fundamentalmente necessários de surgir as ações de desinstitucionalização como eu falei era necessário de que esses espaços tradicionais de hospitais fossem desativados a expansão da rede foi fundamental para isso ou seja uma nova rede de cuidados dentro de dimensões que não era somente a criação de novos CAPS mas de uma rede diversificada a partir de nove componentes de saúde que vai desde a atenção primária que dialoga em diferentes níveis de atenção desde o postinho até a própria leitos em Hostal Geral por exemplo SAMU enfim uma toda uma complexidade de diálogos entre esses diversos atores então assim é importante destacar essa não centralidade um processo de especialidade muito pelo contrário trazer sujeito que transita nesse território e que precisa ter a garantia de um cuidado integral e sobretudo nas relações nesse processo de cuidado nas relações interpessoais certo e que para isso é fundamental a garantia de criação de espaços de gestão né então criamos colegiados regionais então para dentro dos espaços de cada região criamos colegiados regionais com coordenadores do espaço de saúde mental como forma mensalmente de estar discutindo cada plano de ação né de estar discutindo né quais os entraves possibilidades de expansão né isso eu estou ilustrando porque é esse processo permanente de discussão né de cogestão que a gente vai apoiando e ao mesmo tempo fortalecendo que cada região tenha uma rede de cuidados de acordo com as suas necessidades e aí é claro para ter uma rede a gente precisa ter formação então a gente criou também algumas residências né residências em saúde mental né residências que pudessem ter profissionais mais qualificados para atuar na rede é estratégico né que a gente tenha profissionais com essa essa preparação e essa fundamentação né e essa qualificação para atuar na perspectiva de um cuidado não só profissionista como a gente fala no recorte na política de drogas dentro da perspectiva da redução de danos no olhar para o território articulado com outros dispositivos na política da garantia de direitos então assim é romper com esse olhar tradicional do modelo médico parará parará mas a gente poder trazer uma outra perspectiva então esse espaço de formação a Gazan de fato por exemplo hoje nós temos impulso o curso infantil juvenil para todos os CAPs infantis e CAPs 1 do Estado inteiro porque essa é uma estratégia importante e a gente fortalecer a política infantil juvenil e a abordagem do cuidado né na perspectiva da criança com nossa perspectiva do cuidado do território principalmente na perspectiva do arranjo da intersetorialidade é como dever a política infantil juvenil desculpa gente então para ser bem rápido aqui para passar esse slide aquilo que eu já tinha falado foi sobre composto de 12 regiões em cada região foi passado um plano de atenção à saúde mental e desse plano foi tirado responsabilidades né quantos CAPs nós precisaríamos e é importante colocar o seguinte o processo de regionalização tá fundamentalmente 60% de todos os estados aí uma média uma média ministério 60% de todos os estados não tem nem porte de ter CAPs tá e isso é muito importante porque é aí onde entra o processo e a estratégia da regionalização fundamentalmente a a a estratégia de ter um CAPs um é importante mas a estratégia de ter referências para aquelas medidas mais complexas que rompem com aquela lógica da internação é fundamental então eu tenho a referência de um CAPs 3 de um CAPs AD3 isso é um dos grandes desafios ainda não só para Pernambuco mas para todos os estados e claro a expansão dos leitos em hospital geral a gente sempre vai ter ainda a questão das internações não mais no manicômio mas sim dentro de uma outra ambiência dentro da ambiência do hospital geral então é importante trazer de que esse processo já está em curso em efetivação nós não ainda conseguimos efetivar nós ainda ainda estamos no processo de convivência de equipe nós temos esses dois modelos ainda em vigência no território de Pernambuco mas quem já teve 16 hospitais nós ainda temos quatro hospitais em funcionamento recentemente conseguimos fechar o hospital colônia de Barreiros o hospital auxílio de condesseira já se encontra em processo de desinstitucionalização é importante dizer e o CTO de Olinda também ou seja ainda resta dos quatro hospitais em funcionamento o hospital de Serra Talhada e o Ulisses Pernambucano então nós estamos próximo de zerar a longa permanência que é um dado fundamental ou seja nós não vamos ter mais pessoas de longa permanência nos hospitais e sobretudo é importante colocar de que praticamente nós vamos ter a saída desse espaço público que é a presença do hospital psiquiátrico dentro desses territórios então os arranjos territoriais e a necessidade só chamando atenção a questão do tempo são 15 minutos só para poder a gente organizar sei que você está falando só porque eu estou precisando fazer isso ok tem quantos minutos ainda na verdade já passou são 15 minutos mas aí você dá uma alinhada em 5 minutos é possível para você? sim, claro vou adiantar aqui então é isso vou até para acelerar então fundamentalmente é isso nós temos ainda 4 2 em processo de desinstitucionalização então nós estamos caminhando para um processo em que praticamente os hospitais psiquiátricos somem dessa cena sai desse modelo como ponto de atenção e a gente privilegia e traz como ponto central o processo da RAPS e aí tem um grande desafio e aí é o próximo slide nós já temos 147 CAPS em todo o estado inclusive uma cobertura que segundo o Ministério da Saúde é uma cobertura muito boa para o Ministério uma cobertura acima de 1 é uma cobertura excelente mas nós já temos já um para cada 100 mil habitantes 1.22 CAPS mas nós temos um grande desafio que ainda nós ainda temos poucos CAPS 24 horas para vocês verem nós temos 17 apenas CAPS 24 horas em todo o estado uma grande parte ainda na região metropolitana mas ainda é um desafio a gente ampliar os CAPS 24 horas temos 118 leitos em hospital geral e é importante colocar desses 118 64 são leitos em hospital geral sob gestão estadual que isso foi uma indução feita pela própria Secretaria Estadual de Saúde em abrir leitos em hospital geral na perspectiva de leito integral para que cada região tenha esse suporte com o sentido de composição desse cuidado da ambiência para evitar esse processo de polícias pernambucana no processo de atrope com relação à crise então é compor com essa rede local eu vou correr aqui senão o Meryl me chama a atenção então esse desenho aqui é um desenho clássico é um desenho que materializa um pouco eu gosto muito dele porque ele traz um pouco muito isso que a gente fala desse alinhavo desse processo de articulação desse diálogo permanente desse processo de integração enfim eu vou seguir para poder passar outras coisas só tem dois slides para finalizar então avanços eu acho que por campo da droga por campo dessa discussão do cuidado que traz essa questão do cuidado com o usuário de droga eu acho que a rede de atenção psicossocial os processos da reforma psiquiátrica eu acho que traz contribuições fundamentais importantes porque não só repensa o lugar desse usuário nega o lugar dessa exclusão dessa violência esse lugar de mortificação desse usuário e traz esse lugar da política da garantia de direitos e um lugar onde ele é reposicionado e então traz uma rede uma rede que é posicionada na partir de perspectivas de uma rede solidária e hierarquizada onde compartilha então existem planos para as 12 regiões onde existe uma rede com perspectivas regionais micro regionais e estadual a pactuação para as 12 regiões é fundamental poucos estados existe pactuação já para todas as 12 regiões de saúde a aprovação da política estadual de saúde mental eu acho que foi um documento fundamental onde marca o controle social e com o apoio do conselho estadual de saúde de trazer onde não só o hospital psiquiátrico e a comunidade terapêutica não é ponto de atenção de cuidado do usuário de droga isso foi também uma conquista e uma posição fundamental para essa perspectiva para esse recorte desse debate na questão do usuário de droga então a política estadual traz uma posição clara para a comunidade terapêutica e recentemente a lei também traz de que ela também não faz parte da RAPS apesar de estar na 388 ela não foi concebida como sendo da RAPS o fortalecimento dos espaços de cogestão e colegiação como estratégia de consolidação da reforma psiquiátrica e redução de danos então está aí nós temos os colegiados de saúde mental os colegiados o estadual que acontece mensalmente nós temos os espaços de colegiados que são os colegiados regionais onde a gente vai para dentro de cada região desenvolver os planos de ação fazer qualificação e o plano de discussão também sobre atenção à crise discutir cuidar de acolhimento fortalecer a discussão com o leito regional então tudo isso posiciona por exemplo porque é muito comum por exemplo em algum hospital geral trazer por exemplo a questão da síndrome de abstinência alcoólica então como é que isso é feito então esses espaços terminam sendo também espaços de formação mas também de empoderamento político para esse processo de cuidado então é na verdade é transformar não só um olhar mas sobretudo um processo de cuidado de intervenção sobre esse sujeito tá o cofinanciamento que a gente ainda permanece né onde a gente tem carro e motorista e combustível para a realização de quatro ação de redução de dano em quatro municípios estratégicos inclusive são territórios prioritários no contexto do recorte da violência para SPVD que é a Secretaria de Política de Prevenção à Violência às Drogas né que é Recife Jaboatão Cabo e Olinda e a apelação de leitos integrais de saúde mental saúde mental e saúde mental e saúde mental e gestão estadual né que eu acho que é um assim foi um ganho nós só não temos nas duas regiões que aí a gente ainda até o final do ano a gente ainda vai avançar que é no hospital geral regional desculpa de Oricuri e de Limoeiro esses são os dois únicos que ainda não temos o hospital geral e isso está dentro da pactuação civil esse é o último slide e para as considerações finais eu acho que é importante colocar né eu acho que é isso a efetivação e o fortalecimento da política estadual a gente mantém né e traz o fortalecimento né e o posicionamento da discussão de drogas para esse campo eu acho que isso tem sido uma coisa presente não só o recorte da saúde mental mas também a defesa da redução de damas com a política oficial né e a política que não permite nenhum espaço asilar como espaço de cuidado o processo do usuário de álcool e outras drogas tá o plano estadual da institucionalização isso tem sido um processo fundamental então nenhum processo de institucionalização desse público será permitido e muito pelo contrário a gente tem aí um processo em que a gente quer que em 2021 a gente chegue que em Pernambuco não se tenha nenhuma população de longa permanência em nenhuma instituição nós só temos em torno de 70 pessoas de longa permanência nas instituições quando nós já tivemos mais de 3 mil pessoas institucionalizadas no estado de Pernambuco nos últimos 20 anos tá a efetivação dos planos de ação então a gente continua na efetivação das RAPS a expansão dos CAPS 3 dos CAPS AB3 esse é um dos grandes desafios da RAPS hoje da Secretaria Estadual de Saúde seria fundamental que a gente conseguisse um processo de cofinanciamento recentemente o Rio de Janeiro conseguiu cofinanciar os CAPS principalmente os CAPS 24 horas então isso foi uma medida que trouxe e alavancou muito um processo de estruturação da sua rede mas é isso tá eu queria muito trazer e finalizar de que dentro desse processo histórico de transformações do reposicionamento de como o lugar e essa discussão da política de drogas entra ao longo do tempo a Secretaria Estadual de Saúde a Gazan buscou trazer processos de gestão no seu território pra criar uma nova rede de cuidado e processos digamos assim em rede que possa não só trazer um novo acolhimento um novo olhar pautado sobretudo no cuidado e liberdade e poder trazer o cuidado pautado sobretudo na garantia de direitos sem esse lugar da segregação e da exclusão como normalmente tá aí um novo mercado e um novo grupo de interesse doidinho tá e suja como uma forma de trazer pra talvez pra alavancar o mercado que tá aí aberto pra acolher essas pessoas tá estamos aí à disposição e agradeço demais e desculpa Merlin pela minha pela minha digamos assim não ter contido com o horário tá um beijo um abraço obrigado João muito obrigada né pelas contribuições eu sei que acontece né eu vi uma vez também extrapola com todo esse lugar e aí assim como é que a gente vai continuar né a gente primeiro pede pro pessoal que o viu o fato do João né já pode colocar as perguntas aí no chat né nós temos duas monitoras aqui que elas vão repassar pra mesa essas questões tá então e a outra coisa que eu queria também só lembrar que não esqueço que ao final da mesa vocês avaliarem o evento que isso é condição pra receber o certificado né então é isso aí agradeço a João vamos dar continuidade no final a gente faz um debate ok eu vou chamar agora né a fala de Cleide eu já apresentei nossa Cleide né que Cleide ela é assistente social né do CISAM né CISAM da UPE também gerência clínica do CPTRAR né do cálcio de álcool das drogas ali da Rosa e Silva ao lado da 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 marineira certo e é professora também Cleide né é docente então assim Cleide 15 minutos seja muito bem-vinda vamos ter você aqui muito obrigada né ok vamos lá obrigada Marilyn pelo convite né pela confiança me ouvindo ouvindo pronto e aí dizer que é uma satisfação pra mim compartilhar essa mesa com João e Priscila que são dois colegas né de da resistência dizer que esse fora um espaço também de resistência porque quando a gente socializa né a política de saúde mental quando a gente socializa o modelo de saúde que a gente acredita a gente também está dizendo né e esse modelo que está vindo aí essas ameaças elas não podem ganhar força né as ameaças conservadoras nós temos que manter essa resistência então esse foro também é um espaço de resistência espaço de controle social eu quero falar do lugar que eu ocupo né que é o CAPSADCPTRA como gerente clínica mas antes de passar a apresentação sobre como a gente vem funcionando e como a gente enfrentou essa pandemia eu quero dizer que dentro da política de redução de danos é muito importante o olhar da ética e da política né porque com a ética a gente vai socializar a importância do cuidado as estratégias que vão fazer a pessoa para o cuidado a gente coloca a droga em parênteses não é a droga que importa o que importa é a defesa da vida né o que importa é a gente poder ter um olhar singular a ofertar o cuidado né e na questão política porque a política de redução de danos ela é histórica ela tem a ver com os princípios do SUS né em defesa da universalidade da integralidade da equidade então ela é um marco de resistência né em defesa da vida e aí eu quero falar desse lugar que é o CAPS ADC Petrar que é um CAPS 24 horas né da cidade do Recife e que durante esse período da pandemia ressignificou sua estratégia de cuidado sobretudo na lógica né afirmando a importância da redução de danos então a gente viu quanto foi potente termos essa política dar respaldo às nossas ações pode passar então primeiro dizer que a gente teve que se reinventar né então a gente organizou as nossas ações nós planejamos as ações no CAPS porque quando a gente planeja a gente corre evita risco né quando a gente planeja a gente vê as formas de enfrentar a realidade e de sermos propositivos então nessa perspectiva a gente deu um sentido e uma lógica com base em três vertentes primeiro desmistificar o que estava vindo do governo federal né quando o nosso nosso presidente colocava que a pandemia era uma gripezinha né na realidade o que a gente estava vendo era a dizimação de vidas e a gente não podia ecoar a gente não podia calar e aí a gente precisou mostrar e dar visibilidade à saúde mental foi uma questão também que ficou potente na nossa intervenção no CAPS porque a gente não foi considerado o serviço de conta né então os recursos os equipamentos EPIs a gente não recebeu o tempo que deveria receber então a gente teve que fazer um enfrentamento para mostrar a visibilidade e a importância da saúde mental nesse cuidado até porque o nosso público-alvo tem como passar aí por favor nosso público-alvo a maioria são pessoas em situação de vulnerabilidade em situação de rua né e aí a gente teve que nos reorganizar o CAPS é um lugar de afeto é um lugar de grupo e a gente teve que fazer uma dimensão diferenciada foi exatamente não trabalhar com os grupos então a gente teve que se reinventar poder fazer o teleabril com qualidade potencializando o vínculo manter o trabalho dos redatores de danos desculpa aí é você que passa viu o material não é a gente não é você é eu sei passar é como você dá aula a mesma coisa tá é como alguém ia passar eu não sei passar não sinto muito no seu notebook nessas é é é é então usar a teclinha do teclado tá a setinha que passa aperta na setinha do teclado apertei pode dar um clique no meio do slide e depois passar no teclado que ele passa eu tô brincando ele não tá indo agora aperte no teclado a setinha do teclado então já fiz isso gente então eu vou falando mesmo a setinha lá em baixo também do slide isso a setinha isso já acertinha aí isso lá pessoal nós vamos precisar dar uma pausa pra corrigir um erro técnico do MCONFIT ok a gente vai reiniciar aqui porque no youtube a gravação tá cortando um pouco gente olha eu peço muito desculpa a todos os espectadores e a mesa mas assim a gente tá controlando uma técnica fomos avisadas aqui que vão precisar reiniciar peço paciência de vocês peço que vocês fiquem aí presentes tá a gente só vai reiniciar e volta tá bom e Cleide aí você não agora eu já sei tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom que situação tirou tudo tirou tudo a gente tá ao vivo vamos lá retorno para os seus convidados vai dar vai dar vai dar até até 11 minutos quer dizer isso vai isso tá tá chamando aqui que é a previsão do meio até tá com ela aí pra mim gente voltou Oi posso continuar por favor Cleide talvez fosse interessante né eu acho que o pessoal tava reclamando da do som né então se você puder começar aquela primeira fala inicial né da fora com resistência e por aí vai porque pra gente retomar com o fio condutor pode ser então é importante trazer né que este fórum ele tem um caráter também de resistência porque eu acredito que como a gente tá vivendo né momentos de práticas conservadoras né voltando e ameaçando as políticas democráticas esses espaços também são espaços de controle social né são espaços importantes pra afirmar política de saúde mental e sobretudo nesse momento a política de redução de danos a gente viu que foi extremamente importante né nesse momento da pandemia nós trabalhamos no CAPS e trabalhamos nessa perspectiva da redução de danos e a gente viu que foi essa linha de cuidado que ofertou né o cuidado érico as pessoas em situação de risco de vulnerabilidade social então desse lugar que eu falo né do lugar da saúde mental como gerente clínica de um CAPSAD que é referência para a cidade de Recife né e atende aos distintos da nossa região e que traz uma proposta de cuidado focada na redução de danos então nessa perspectiva a gente afirmou né a pandemia ela trouxe o desafio que enquanto CAPSAD a gente pudesse reinventar porque o CAPSAD ele é o lugar do afeto do cuidado ele é o lugar da contratualidade do vínculo né do aperto de mão do abraço e a pandemia trazia um reverso diferente que era o isolamento social então isso foi o nosso primeiro desafio porque os nossos usuários eles ficaram bastante impactados né com essa realidade e aí é um que a gente teve que se reinventar para poder continuar ofertando o cuidado que a gente acreditava mas respeitando as normas de segurança então a gente começou a fazer né o cuidado focado na no teleatendimento né que aí consistiu também de se aproximar do território e aí a gente fez pactuações importantes com atenção básica com o NACE né e sobretudo com os familiares e aí a gente viu que as práticas no TAPS elas são marcadas por ações multidisciplinares né de redução de danos através de grupos terapêuticos oficinas tratas corporais e aí a gente viu quanto foi patente esse instrumento ser reinventado dentro dessa nova lógica né da gente não perder esse modo que a gente sempre acompanhou com atividades dessa forma mas a gente teve que ter o cuidado para não descumprir as orientações sanitárias né do isolamento social então a gente se reinventou nessa perspectiva de se aproximar mais do território e aí nesse território a gente viu que a vulnerabilidade dos nossos usuários eram bem mais em evidência né por exemplo o fato da pessoa né com usuário de drogas a questão do alcoolismo essas pessoas elas estavam também apresentando muitas comorbidades e com as comorbidades a gente sabia que essas pessoas elas elas um cuidado de aparenteado então a gente voltou a nossa ação para o território monitorando esses usuários a gente não deixou de atender a nossa porta de entrada o acolhimento diário permaneceu atendendo a população de rua a única coisa que a gente não pôde ofertar foi o trabalho de grupo mas as atividades de matriciamento foram atividades que foram bastante potencializadas e aí a gente é garantir o atendimento psiquiátrico o atendimento clínico a dispensação da medicação e chamar atenção o seguinte que quando a gente dispensava essa medicação no sentido de presencial algumas famílias iam buscar presencialmente nós ofertávamos a escuta então não era a medicação pela medicação era o cuidado com o usuário a escuta com o familiar então a gente potencializou esse vínculo com o familiar que geralmente nos deu uma visão diferenciada também porque muitos usuários nossos eles têm uma fragilidade grande nos vínculos familiares e aí com a pandemia a gente percebeu que algumas famílias se aproximaram mais do usuário e esses familiares eles passaram também a fazer essa linha de cuidado junto conosco então isso foi uma questão também importante na redimissão do cuidado no CAPS uma outra questão também foi as estratégias de cuidado eu coloquei a gente se articulou bastante com a atenção básica mas sobretudo com a assistência com o abrigo noturno com o centro POP Neuza Gomes com os hospitais de campanha com os leitos integrais e algumas situações de crise nós tivemos que também nos articular com o lixo pernambucano a diferença é que quando a gente precisou internar esse usuário a gente acompanhou monitorou e logo que essa crise foi estabilizada a gente acolheu também no CAPS e aí a gente chama a atenção da articulação que nós fizemos com os hospitais de campanha porque a maioria dos profissionais de hospitais de campanha eles não conheciam como o CAPS funcionava então a gente pode socializar o modelo de saúde mental mostrar também que o nosso cuidado ele é singular porque nós identificávamos cada usuário que precisou ficar no hospital de campanha e monitorar então esse foi um trabalho também que foi bastante potente uma outra uma outra questão também que foi bastante potencializada foi as redes de solidariedade que a gente teve porque os equipamentos de proteção não chegaram para a gente a contato então a gente precisou fazer campanhas e conseguimos ações e aí além disso a gente fortaleceu também os espaços do controle social a gente não deixou que a pandemia atrapalhasse a nossa mobilização então a gente passou a fazer as reuniões do controle social mesmo na pandemia online então a gente fortaleceu o protagonismo dos nossos usuários e uma outra questão também que a gente não pode deixar de dizer é que o nosso CAPS ele também ficou com alguns profissionais que foram atingidos também pelo vírus alguns profissionais se afastaram alguns profissionais ficaram em trabalho remoto mas a gente teve uma responsabilidade sanitária com os nossos usuários e os trabalhadores que estavam em trabalho remoto fizeram um plano de intervenção extremamente potente demos conta de várias situações no território a partir do trabalho remoto então mais uma vez a gente reafirma que o vírus não paralisou a nossa contratualidade com o usuário a pactuação do vínculo e aí a gente fortalece a política de redução de danos que tem essa perspectiva essa perspectiva de trabalhar com a contratualidade com a potencialização dos vínculos e aí o nosso compromisso ético-político também foi reafirmado eu trago para vocês aí um quadro não sei se está dando para todos verem mas as ações que a gente desenvolveu que a gente chama que foram ações que potencializaram o cuidado durante a pandemia e essas ações foram extremamente importantes para o cuidado com a questão da redução de danos porque a maioria desses usuários a gente atendia no acolhimento externo e a maioria desses usuários a gente também fazia esse monitoramento no espaço que era justamente o espaço do território então com essa questão a gente teve todo um cuidado e não só monitorar mas sobretudo trazer a nossa preocupação em dizer também para o usuário que ele não estava só e que a gente estava também fazendo esse monitoramento no território então a gente potencializou as ações de matriciamento a gente potencializou a atenção à crise não sei se está dando para vocês verem mas todos os nossos atendimentos eles foram também a gente teve o cuidado de paralelo fazer o plano de trabalho para poder também dar visibilidade às nossas ações porque a gente percebia que algumas questões da saúde mental elas estavam sendo colocadas em segundo plano e a gente precisava mostrar que o nosso serviço era um serviço efetivo e que a gente estava também na linha de frente uma outra questão também que a gente destaca é que a pandemia ela trouxe algumas situações peculiares em relação à crise então a gente teve o aumento do consumo o consumo da ingesta do álcool o uso em algumas situações mais abusivas da droga e a gente precisava estar junto desse usuário e ofertar a ele a nossa linha de cuidado que é uma linha de cuidado que a política de redução de danos preconiza para além da técnica é a estratégia de atenção onde a gente vai potencializar a vida o sujeito e a sua potencialidade então com isso a gente reafirmava os princípios da reforma sanitária e a gente traz também uma forma de estratégias também de redução de danos a gente utilizou as lives porque como a gente estava numa situação do isolamento social então a gente potencializou também esse conhecimento para a sociedade então a gente fez várias lives estamos fazendo várias lives nessa perspectiva da redução de danos essa live foi uma live que a gente fez em atenção às mulheres usuárias de drogas e o cuidado no CAPS então a gente potencializou o serviço mostrando a referência dele na rede e os cuidados ofertados a gente também teve esse cuidado com o trabalhador cuidar de quem cuida então a gente promoveu dentro do serviço e vem promovendo algumas ações que é para nos fortalecer enquanto cuidador então a gente não deixa de comemorar os aniversários do mês não deixa de fazer alguma ação alusiva ao trabalhador porque esse trabalhador ele também adoeceu ele também teve medo ele também teve dificuldades de enfrentar esse momento e a gente fez também uma campanha de redução de danos também dentro do serviço no sentido de socializar com os usuários a questão a questão também do uso da máscara ações educativas não deixar de trazer também a implicação do usuário no seu cuidado ele ser protagonista também desse cuidado isso também faz parte da política de redução de danos as ações no território foram ações marcantes também de distribuição de máscara distribuição da água porque a gente sabe que as cenas de uso é importante as pessoas poderem estar se hidratando então a gente teve esse cuidado as ações do consultório de rua não deixou de acontecer as visitas domiciliares eram feitas dentro do protocolo recomendado as ações de articulação com assistência então a gente não deixou de fazer de estar ofertando esse espaço de cuidado protegido então foi equipamento com o qual a gente se articulou e a gente percebeu que foi potente aqui são algumas das nossas ações que foram desenvolvidas de cuidado ações no hospital de campanha de um usuário nosso em situação de rua que está acolhido conosco até hoje ações também de usuários que decorreram e passaram tempo hospitalizados mas que depois voltaram para a sua rotina a gente só teve dois casos de óbitos a gente teve seis casos de covid e apenas dois óbitos dos nossos usuários as ações e visitas domiciliares que foram realizadas a partir do olhar de se aproximar cada vez mais do território com o NASC e a atenção básica então a gente também prevaleceu nesse sentido do cuidado no território uma outra questão é que eu falei cuidando de quem cuida a gente teve essa singularidade dizer também que o vírus não diminuiu o nosso afeto e não nos paralisou a gente fez a resistência a resistência no cuidado e a resistência também no sentido de poder também nos fortalecer para cuidar desse usuário e aí a gente traz uma perspectiva de que esse direcionamento das nossas ações ele fortaleceu o vínculo no território ele não nos paralisou a gente fez os ajustes que foram necessários mas a gente enfrentou a realidade garantindo sair do imediatismo ressignificando nossa clínica de modo crítico e compreendendo que as refrações da questão social se acirravam nesse período de crise então a nossa perspectiva era trazer essa discussão no sentido de que não deixar que a pandemia nos paralisasse e aí essa forma também foi a forma que a equipe do CAPSAD CPTRA achou também de marcar nossa resistência porque esse ano CPTRA faz 30 anos e a gente em nenhum momento deixou que a situação da pandemia nos paralisasse a gente foi a luta marcou a nossa resistência e aí nessa perspectiva eu ainda tenho um tempo Merlin nessa perspectiva da redução de danos a gente traz também Merlin Alô por favor está me ouvindo está me ouvindo eu tenho um pouquinho tem tempo ainda fale por favor que a gente está resolvendo um problema para a Priscila entrar novamente porque ela saiu certo aí veja a gente traz também a nossa afirmação a política de redução de danos na realidade ela é uma perspectiva que vai socializar a garantia desses direitos para os usuários e também de encontro a qualquer forma de proibicionismo a qualquer forma de preconceito então nessa questão a gente sinaliza alguns desafios que são importantes né então um dos desafios que a gente identifica é socializar a política de redução de danos porque muitas vezes as pessoas na sociedade têm um estigma que acha que a política de redução de danos é você fazer sem responsabilidade e não é a política de redução de danos é um cuidado ético e político né não fazer não fazer ação criminalizando a pessoa ver esse sujeito em sua história né as vulnerabilidades os determinantes sociais que vão interferir naquela situação então as questões psicossociais que interferem então o primeiro desafio que eu entendo é a gente poder socializar mais os profissionais de saúde muitos profissionais não não conseguem ter essa visão desse cuidado ampliado né lembrar que a política de redução de danos ela faz parte da reforma psiquiátrica da reforma sanitária e desse olhar na perspectiva da clínica ampliada e compartilhada então quem acredita na clínica ampliada com certeza vai fazer essa defesa né esse é o caminho e a estratégia que a gente tem que ter a garantir a vida das pessoas a preocupação não é a droga mas é a preocupação com a vida quando a gente consegue ter essa leitura a gente consegue trabalhar melhor essa relação do indivíduo né do sujeito com a droga e aí também ter essa singularidade de perceber que as estratégias de redução de danos são estratégias que fortalecem o vínculo né fortalecem o cuidado potencializa ações que vão fazer com que esse sujeito ele não se sinta margem né ele não se sinta excluído então quando a gente consegue fazer essa escuta qualificada a gente consegue ressignificar e a gente tem tido muitas a gente não trabalha na perspectiva da abstinência né a gente trabalha na perspectiva da pessoa poder lidar com o seu uso e fazer esse uso de forma mais consciente e identificando também as suas potencialidades ele pode ele pode até ter uma escolha de ficar em abstinência essa escolha também as pessoas têm esse direito né mas isso não é um requisito primordial para que ele possa ser cuidado e ele possa ser assistido no CAPS então a gente percebeu que a política de redução de danos nesse momento da pandemia ela fortaleceu as estratégias de vida a gente garantiu a vida de muitas pessoas né principalmente aqueles aquelas usuárias e usuários que vivem situação de rua e aí a gente precisa também difundir um outro desafio que eu aponto que eu acho que é importante difundir as evidências científicas de que essa essa política é a política que mais se aproxima em defesa da vida é a política que mais se aproxima no sentido de garantir que esse sujeito ele possa refletir sobre a sua condição e poder escolher o que é melhor também para si então essa aproximação é aproximação com responsabilidade sanitária né fortalecimento dos vínculos discutir também a ampliação da rede de saúde mental poder estar falando com esse usuário da necessidade que a gente tem de ampliar os CAPS 24 horas a gente precisa de mais CAPS 24 horas né na para poder garantir também esse cuidado de forma mais efetiva e sobretudo estimular e fortalecer os redutores de dano as ações do consultório de rua e consultório na rua são equipamentos extremamente importantes que se aproximam do território e que tem dado êxito e tem trazido respostas efetivas no cuidado a essa população é isso Marilyn Marilyn pois não voltei aqui voltei aqui vocês já ouviram? eu fiquei na conseguindo ouvir bem eu até acompanhei até um certo tempo aqui no YouTube mas como houve houve outras demandas de problemas técnicos né que a Secretaria de Estado de Saúde a SESP tem tanto resolver mas realmente assim nós pedimos desculpa foi bastante tumultuado não sei se o pessoal conseguiu escutar né aqui estão dizendo que sim aqui estão dizendo que sim estão dizendo então aqui disse que ouviu né disse que me ouviu bem não sei se foi claro o que eu falei né o serviço então eu vou eu vou fazer o seguinte eu posso dar oportunidade eu vou dar oportunidade é era pra ser a fala da Priscila agora a gente vai esperar que a SESP consiga resolver o acesso de Priscila né que está tentando entrar novamente e não está conseguindo né ela até conseguiu entrar em determinado momento mas ela a câmera não estava ligada então eu acho que ela tem que ter o acesso e ligar a câmera dela da Priscila Gadeia que é a nossa terceira convidada ok mas enquanto isso certo como eu falei anteriormente as pessoas podem colocar as suas perguntas no chat e essas perguntas eu vou encaminhando né eu agradeço a Cleide a fala dela e a João Marcelo até aqui acho que foi peraí viu deixa ele pegar a gente pode mudar ah meu Deus gente vocês estão me escutando está muito difícil deixa ele aparecer para mim só ver quando ele aparecer está muito difícil aqui é é por favor coloque o microfone aí isso né então eu vou tentar retomar gente eu estou pedindo mil desculpas aqui a vocês assim então como é que a gente agora vai obrigada como é que a gente pode prosseguir é que eu estou aqui ouvindo as pessoas da SES falam aqui na sala e eu consigo e eu escuro é que não é atrapalhando a minha fala mas aí também estou tentando renovar então está todo mundo trabalhando ok é o seguinte é o que é que a gente como é que a gente pode conduzir eu espero que Priscila esse aluno acho que ela está entrando porque se ela não ia pode então que bom que a gente pode aproveitar logo aqui Priscila certo eu ia dar outro encaminhamento né pra mesa mas as considerações ficam até o final ok peço que as pessoas coloquem tanto pra Cleide pra João Marcelo pra Priscila as perguntas no chat tá então assim vamos apresentar né que bom que Priscila conseguiu entrar novamente Priscila Redutora de Danos né psicóloga clínica é conselheira do do Conselho Regional de Psicologia nosso aqui o CRP2 e cofundadora da Escola Livre de Ressão de Danos né Priscila também é a nossa presidenta do CEPAR do Conselho Estadual de Política sobre Drogas certo então Priscila bem-vinda tem uns 15 minutos né enfim eu acho que nós né que trabalhamos com saúde mental e drogas né nós estamos acostumados a fazer maravarismos né então arrumar estratégias então eu acho que agora a gente está tendo que arrumar estratégias para poder sobreviver resistir a esse momento de falar de drogas né então vamos Merlin 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 faz parte da resistência isso é só é sim sim senhora a gente está a gente está aqui para caminhar espero que vocês estejam me ouvindo bem porque agora até o fone de ouvido na hora que foi pegar não quis pegar também tudo bem vou falar aqui direto do computador se falhar por favor sinaliza aqui para para poder ir falando e sinalizando certo é primeiro muito obrigada pela disponibilidade da Universidade de Pernambuco a a a elaboração e a continuidade de um fórum é onde a gente está debatendo sobre auto e outras drogas muito feliz e está aqui com companheiras e companheiros de jornada é de resistência pelo cuidado e liberdade em diversas trincheiras que a gente acaba ocupando é vou estar falando aqui a partir da realidade do Conselho Estadual de Política sobre Drogas que é o nosso conselho assim como todos os órgãos de controle social são todos nossos e que necessitam da nossa intervenção da nossa presença da nossa fala da nossa disponibilidade de trabalho de encontro estou atualmente como presidente do Conselho Estadual de Política de Drogas pela sociedade civil pelo Conselho Regional de Psicologia e estaremos encerrando nossa gestão até o final do ano começo de 2021 seria agora em agosto de 2020 mas com a questão da pandemia a gente precisou adiar e aí a ideia de que a gente consiga garantir o processo ser legal para o Sepad para que isso também seja a continuidade não só do Sepad mas em todos os órgãos do controle social que se entenda a necessidade da gente estar sempre alternando entre sociedade e governo e que a gente quando sociedade civil entenda da necessidade de ocupar os espaços e aí lembrar que tudo o que a gente faz na vida cada milímetro até a cor que a gente escolhe para o nosso cabelo fala de política ou não cor se a gente quiser colocar nesse lugar também então a política ela vai estar o dia inteiro conduzindo a nossa vida e é importante que a gente entenda que nós somos pessoas políticas em todos os espaços em todas as falas que nós colocamos durante a nossa vida quer seja dentro do serviço mas quer seja também dentro de casa nos pequenos espaços onde a gente está e aí esse é um convite para a gente entender e repensar nosso lugar no mundo e aí eu coloco esse lugar de repensar porque eu entendo que isso é uma tarefa diária e contínua não é um lugar estático eu gosto sempre de registrar uma coisa felizmente eu mudei muito nos últimos 10 anos e quero daqui a 10 anos falar que mudei muito mais ainda então se a gente está com um pensamento cristalizado 10 anos atrás é importante que a gente repense porque a vida é um movimento e o planeta Terra nos ensina isso todos os dias quando ele está lá circulando acho que Cleide e João Massalho já deram uma aula aqui para vocês o cenário do Estado eu acho que a resistência que Pernambuco tem em estar construindo a reforma psiquiátrica que é isso não é uma questão dada é uma questão continuada recaminhada e que não vai acabar do dia para a noite até porque não é só uma política é um pensamento é uma ideia então a estrutura manicomial não é o muro de um hospital psiquiátrico mas ela é a ideia que está envolvida em quem conduz os muros eles são representações quando o Cleide traz a experiência do CAPS e quando se reinventou durante a pandemia isso fala muito do perfil de trabalhadores e trabalhadoras da nossa rede que por mais que se venha vivendo com desmonte não se entrega e não se entrega porque acredita no ideal de sociedade acredita que as pessoas têm direito sim a todos os princípios que estão postos no SUS e isso se faz no dia a dia e isso é política e eu estou querendo registrar muito esse lugar porque a gente às vezes a gente vive um cenário de criminalização da política onde a gente tem um presidente eleito dizendo que não é político e a gente acaba tendo agora uma eleição por exemplo no processo eleitoral onde muita gente está dentro da política e nega a própria política porque isso fala de um cenário nosso e negar a política o dia inteiro então o controle social é fazer política mas eu caminhar na rua e perceber a realidade da minha comunidade onde eu vivo também e aí por que eu estou trazendo muito esse lugar da política porque às vezes a gente fica muito nas ideias e às vezes na construção de palavras de narrativas de teses de dissertações de trabalhos de conclusão de curso de formas de fazer às vezes essa reação não coloca e aí coloca e essa prática ela se dá quando a gente se coloca à disposição de ler o mundo onde a gente está envolvida de ler o cenário onde a gente se coloca e a partir desse lugar o que é que eu posso fazer para mudar essa realidade aí eu vou um texto que é transformação do silêncio em linguagem e ação e aí ela traz algumas perguntas nesse texto que eu vou colocar aqui para vocês que palavras ainda lhe faltam o que necessitam dizer que tiranias vocês engolem cada dia e tentam torná-las suas até asfixiar-se e morrer por elas sempre em silêncio no silêncio cada uma de nós desvia o olhar de seus próprios medos medo do desprezo da censura do julgamento ou do reconhecimento do desafio do aniquilamento mas antes de nada acredito que tememos a visibilidade cada uma de nós está aqui porque de um modo ou de outro compartilhamos um compromisso com a linguagem e com o seu poder também com a recuperação dela que foi utilizada contra nós na silêncio e em ação de uma necessidade vital para nos estabelecer e examinar a função dessa transformação e reconhecer seu papel igualmente vital dentro dessa transformação esse texto de Audre Lorde ela fala num encontro literário e ela fala muito a partir da realidade dela para quem não conhece a Audre Lorde ela era mulher negra lésbica e que trazia diversos conteúdos para a gente estar pensando mas que sofreu diversos preconceitos por se colocar enquanto mulher negra e lésbica e afirmando esse lugar um ponto que eu achei que me tocou é o quanto a visibilidade ela é importante mas também o quanto ela pode ser adoecedora então o quanto é importante que a gente se cuide nesse processo de transformar linguagem e ação e aí vou falar da minha experiência desse lugar enquanto sepada enquanto está no presidente porque para o nosso campo foi muito importante esse espaço mas individualmente esse é um espaço muito árduo porque a visibilidade também provoca olhares questionamentos críticas posições desejos mesmos vaidades que muitas vezes a gente precisa estar lidando com isso cotidianamente porque isso também é política quando eu olho para minha parceira e não consigo de repente trabalhar junto com sua potência ou eu entendo aquela potência como uma ameaça eu preciso prestar atenção que lugar político eu estou fazendo porque a colonialidade que é onde a gente está instalado e aí os estudos decoloniais podem trazer mais mais mas embasamento para a gente sobre isso ela essa lógica ela foi criada por muito tempo dentro da nossa realidade então é muito importante que a gente entenda que o fato da gente estar num campo que se coloca na resistência contra o fundamentalismo contra a opressão generalizada que é o que se tem dado a partir de outros lados a gente precisa reconhecer que ao nosso lado estão aliados estão parcerias estão pessoas que estão em campos diferentes mas que não necessariamente estão sendo contrários ao que a gente está fazendo e eu quero muito registrar esse lugar para que a gente entenda que momento político a gente está vivendo onde a realidade é que o fundamentalismo ele está dado e ele está dado não por uma lógica distante e ilusória mas ele está dado cotidianamente na construção da política e se a gente não prestar atenção a gente vai ser sugada por ela e aí eu quero registrar isso primeiro por duas coisas dois pontos importantes essa semana teve uma matéria de uma mulher que foi assassinada pelo companheiro e o júri popular que foi eleito disse que ele poderia matar ele foi solto esse homem ele foi solto porque ele poderia matar já que ele estava protegendo sua honra e esse caso foi até o STF e no STF a defesa maior foi júri popular o caso e a isso a gente entenda porque a estrutura ela está dado para se manter e ela só vai poder mudar se a gente entender que precisa ocupar ela um outro caso algo que está bem presente no CEPAD são os casos de visitas de inspeção em muitas das realidades nas comunidades terapêuticas e aí eu sempre coloco nós não temos um único lugar de fazer visita de inspeção mas as denúncias só chegam para as comunidades terapêuticas e aí denúncias essas que falam de reforma moral e reforma sexual é organizada muitas vezes pelas famílias envolvidas com entidades que se colocam no lugar do cuidado mas que muitas vezes tem a lógica religiosa ou moral que não se coloca inclusive de fazer cura das pessoas dizem que todas mas quando vamos aprofundar no caso entendo que essa realidade passa sim por uma reforma sexual e aí há casos de pessoas transexuais dentro dessas comunidades onde a gente vê na visita de inspeção em processo de cura pela lógica lá e aí o caso é bem emblemático ela não tinha dando um peda de passar lá para receber a cura e ela estava lá esperando esse momento da cura e um outro é que uma família que interna um jovem por ele ter a identidade não binária a família não aceita e aí esse jovem entra em conflito com essa família essa família leva esse jovem depois de uma crise segundo a família uma crise de ansiedade ao hospital Ulisses Pernambucano esse jovem recebe um medicamento recebe uma contenção e logo em seguida esse jovem é internado e aí é internado segundo a família com um laudo psiquiátrico mas aí quando a gente começa a investigar o caso a gente descobre que esse laudo que eles colocam foi um laudo da emergência quando a gente começa a descobrir a história a fundo a gente descobre que tem outros valores envolvidos nesse caso qual é o papel do CEPAD e qual é o papel dos diversos órgãos de controle inclusive do Ministério Público Defensoria Pública e em busca dessa informação e em busca dessa pessoa e o que muitas vezes acontece é da gente tirar essa pessoa da entidade e retornar a ela para um espaço familiar onde ela tem a segurança e aí a gente descobre também nesse meio os diversos conflitos familiares que estão envolvidos na causa droga e na realidade das identidades de gênero que por mais que a gente tente separar e colocar de repente lugares para se debater a política e fazer esse espaço na realidade da política de drogas é um lugar que está muito junto por mais que a gente muitas vezes fica será que isso faz parte do que a gente está fazendo só que aí a justificativa droga é o que leva as pessoas a serem internadas quando na verdade quando a gente vai descobrindo no aprofundar são justamente temas relacionados a gênero ou a conflitos familiares de outra ordem é importante que a gente entenda e aí por fato está falando dentro de uma universidade da necessidade de que a gente garanta os marcadores sociais não faz não tem mais lógica nenhum tipo de lugar de pesquisa onde não se tem esses marcadores como determinantes para a condição de saúde mental ou como determinante para a relação com drogas no caso em específico porque na maioria dos casos onde a gente começa a se deter e aí eu vou trazer o exemplo inclusive de adolescentes a realidade que a gente vive de desigualdade social coloca o tráfico de drogas como um local de sobrevivência e de primeiro emprego para muitas pessoas ou de único emprego em determinadas realidades então a gente precisa falar que tem um mercado aí que está dado e esse mercado ele precisa de algum tipo de regulação de algum tipo de organização mas de algum tipo também de olhar para essas famílias que estão envolvidas nessa realidade em pensar alternativas de renda para além desse lugar porque se eu estiver falando do mercado de drogas ah porque tem que prender tem que matar tem que fazer como é muito propagado pelos fundamentalistas a gente vai estar reproduzindo a lógica que está dada aí não vai mudar a realidade de ninguém as pessoas vão continuar vulneráveis e vão continuar em desigualdade então entender que esse lugar quando a gente coloca em todas as pesquisas dos marcadores e provoca o local da desigualdade social é de trazer à tona de que tem algo que a gente precisa fazer na construção das políticas públicas e a universidade é central nesse lugar não é à toa que quando o fundamentalismo e a extrema direita assumem o primeiro local que vai tentar destruir a todo custo são as universidades porque é na universidade onde a gente faz a força crítica de trazer dados de provocar pesquisa de construir construções de outros lugares de se ramificar com as nossas e construir outras então é muito importante que a gente reconheça a determinância dos marcadores para que a gente elabore as políticas públicas mas para que a gente pense que política também a gente está construindo porque só quem está dentro de um serviço por exemplo do CAPSAD vai poder falar da enorme dificuldade que é de fazer pequenas coisas mas de reconhecer também a potência que se tem dentro daqueles e o que a gente precisa é a tentativa de boicote contínua dos serviços porque é isso que a gente vive uma tentativa contínua de boicote não é à toa que em muitos momentos e aí eu acho que é muito importante saudar a resistência que Pernambuco conseguiu fazer e não incluir as comunidades terapêuticas na RAPS porque a gente desenhou uma RAPS a gente não construiu ela do nada a gente fez isso trabalhando em cada território entendendo qual era os serviços importantes entendendo de como era o papel do Estado nesse lugar o que não quer dizer que não se tenha lugar por exemplo para as comunidades terapêuticas mas cabe a esse grupo também se organizar cabe a esse grupo também reconhecer as diversas violações que são que vêm sendo feitas a partir de regras que ninguém consegue definir que ninguém consegue dizer qual é o principal objetivo qual é o local que as comunidades terapêuticas tem e aí quando o movimento da luta humanicomial quando o movimento da redução de danos traz a crítica é porque nós já temos serviços desenhados no SUS a gente já tem a rede toda colocada o que a gente precisa mas a gente não pode ficar brigando também com uma organização que se pautou politicamente em construir vereadores deputados governadores prefeitos inclusive presidente é isso que a gente está lidando a gente teve um grupo que se organizou a um nível que elegeu candidaturas para falar de sua realidade e o que a gente faz qual é o lugar da gente como é que a gente ocupa os espaços a gente ocupa os espaços e aí eu trago esse convite aqui não é esse espaço da UPE é o espaço próximo à sua casa é o espaço de um de um outro conselho de um comitê de um fórum a gente precisa resgatar a participação popular nos diversos espaços para que a gente possa construir inclusive um modelo em um lugar onde a gente tem a voz porque senão a gente vai estar sendo levado o tempo inteiro pelo que os outros determinam porque é isso que a lógica manicomial diz você precisa de um espaço fechado para se cuidar você precisa de alguém que lhe diga o que é melhor para você e esse é o espaço da tutela que é muito fácil a gente chegar e tutelar alguém e dizer faça isso ou faça aquilo o grande desafio é a gente construir autonomia o grande desafio é a gente construir liberdade o grande desafio é a gente construir respeito entre nós e não rivalidade porque a rivalidade é a lógica da colônia não a nossa a nossa aqui e aí eu gosto sempre de lembrar isso também nós somos dos povos originários ameríndios nós estamos num continente onde as pessoas se ajudam mutuamente e não é eu que estou dizendo e aí eu sou aquela pessoa que alguém chega e diz não o Brasil está violento o Brasil está entregue ao fundamentalismo não está porque no dia a dia o que a gente vê é que as pessoas continuam se ajudando as pessoas continuam exercendo a solidariedade mas uma das estratégias do capitalismo é sim de fazer a gente se segregar fazer a gente se separar fazer a gente não se reconhecer e achar que o outro é inimigo a Grada Quilombo tem Memórias da Plantação é um livro que eu indico para todo mundo ler porque ela consegue ela tem uma genialidade que ela consegue envolver o pensamento que a gente tem a fala que a gente traz a estética que a gente coloca e o quanto isso foi construído para que a gente pensasse a partir de um único lugar e a grande sacada é a gente entender que não tem um único lugar temos todos os lugares se a gente se permitir se a gente se encontrar se a gente aprender a se olhar se a gente aprender a se escutar e olhar o outro como uma pessoa que tem direito sim à vida por que eu trago isso também? porque a população usuária de drogas ela está entre as populações mais odiadas no mundo e aí essa é uma pesquisa que saiu de um viés europeu não foi nem daqui e aí é usuários de drogas e pessoas são transsexuais são as pessoas colocadas como pessoas que as pessoas não querem por perto e aí por que que será que nós fomos colocados como pessoas eu gosto sempre também de registrar esse lugar também mas além de ser psicóloga eu sou filha eu sou amiga eu fundei uma escola recentemente enfim eu posso falar todos os outros lugares porque o fato de usar droga não encaixa em mim uma única característica pelo contrário ele me traz mais uma e a partir desse lugar a gente também pode construir política a gente pode se provocar é acho que é importante aqui eu não vi a maioria falar aqui da da FUNASE do sistema de de sócio-educativo que a gente poderia falar que é um sistema mais envolvido com o sistema judiciário do que sócio-educativo em muitos momentos em Minas Gerais está se tendo uma tentativa de privatizar o sistema sócio-educativo assim como estão tentando privatizar a rede para usuários de drogas a partir da lógica de comunidade terapêutica porque isso faz parte do mesmo plano e aí reconhecer que o capitalismo está em crise e está se reorganizando é uma das leituras que a gente precisa ter para esse momento e na sua reorganização desse momento eu gosto sempre de lembrar um dado que eu escutei numa das atividades do Banco Mundial que de vez em quando eu me coloco para assistir e aí eles colocam que 40% da população do mundo é excedente na hora que ele falou isso eu parei e fiquei como assim a gente vai fazer o que? jogar fora do mundo 40% da população de águas então as pessoas estão pensando o mundo estão colocando que 40% deveriam estar aqui e não é à toa que a gente tem hoje uma quantidade imensa de alimentos no mundo e a gente ainda tem uma quantidade imensa de pessoas passando fome no mundo porque a lógica está dada e essa lógica é de fazer a gente se desconhecer Mujica saiu agora da vida política porque ele está necessitando de segurar de um problema de saúde e ele enfim conseguiu dizer que vai parar a vida política dele e uma das coisas no último vídeo dele que ele fala nos últimos que ele fez uma série de atividades nesse período é de colocar que nós precisamos garantir que somos humanos precisamos garantir a humanidade entre nós porque o que vem vindo aí é um modelo onde vai colocar a gente cada vez mais distante cada vez mais isolada cada vez mais afastada e se a gente não se ligar a gente vai perder o mundo não é nem para os não humanos porque não é máquina não mas é para essa nova formatação que ao mandar está se escolhendo determinar e aí eu vou provocar vocês uma coisa que o Ailton Krenak vem falando muito para a gente nas diversas atividades que eu venho participando dele o que é que a gente espera de nosso mundo o que é que a gente vai construir desse mundo a gente vai continuar alimentando a rivalidade a gente vai continuar alimentando esse lugar cada vez mais distanciado ou a gente vai se provocar a olhar as pessoas e construir junto com elas a partir daquilo que elas podem e aí a experiência que nos últimos tempos eu venho tendo é que quando a gente se permite construir a partir do que a gente pode a gente pode construir muita potência muita potência e aí eu vou falar da experiência do CEPAD que a gente conseguiu garantir uma estrutura garantir conseguiu garantir uma identidade conseguiu garantir uma regularidade não só fui eu isso tem muita gente envolvida muita gente antes de mim inclusive eu hoje faço parte de uma linha de pessoas que vieram resistindo até então mas não só o CEPAD a gente tem o comado de Jaboatão que hoje é presidido por um usuário que foi muita luta para conseguir que inclusive teve tentativa de deslegitimar esse usuário no Ministério Público teve uma denúncia lá para dizer que ele não era qualificado para assumir aquele espaço e a gente precisou dar suporte porque não é simples ocupar alguns espaços e aí quando eu digo isso também de a gente ocupar é para a gente não ir sozinha para nenhum espaço e aí isso eu falo para todas as pessoas porque é difícil a tentativa contínua de deslegitimar de colocar outros valores e sentimentos em cima das situações é possível presente e eu acho que foi retomado que hoje também é presidido pelo CRP com a Maria Carneiro mas que também tem uma mudança drástica na sua organização hoje a gente tem dentro do CEPAD Recife órgãos que não tem CNPJ porque por exemplo não se podia fazer controle social se você não tivesse CNPJ uma coisa que para a gente não fazia sentido e a gente foi construir para que se tenha sim então hoje a gente tem um coletivo antiproibicionista dentro do Conselho Municipal do Código de Drogas de Recife a gente tem hoje a Marcha da Maconha como a gente tem outras entidades também que construem o CNPJ ou não discutindo porque o espaço do controle social é aberto então se você quiser participar das reuniões você pode participar esse é um espaço que todo mundo pode chegar e colar junto não é simples fazer os espaços não é uma tarefa que exige pouco da gente mas se a gente faz com mais gente se a gente envolve mais gente a gente consegue construir muitas pontes um outro ponto que a gente construiu no CEPAD foram os conselhos em foco que era uma ideia da gente trazer à tona os conselhos municipais que estão distantes daqui de Recife porque o fato também de ser um conselho estadual estar em Recife a gente acaba falando muito da realidade daqui mas a gente sabe que Caruaru tem uma realidade que grava tacos história Petrolina Petrolândia cada lugar tem uma realidade então como é que a gente se debate política de drogas nesses espaços mas a gente precisa de uma parceria contínua das secretarias que estão envolvidas porque não é um trabalho feito de um único espaço e hoje não é uma realidade nossa de uma parceria contínua junto à secretaria porque a secretaria hoje está com outro grupo político e esse grupo político defende outra frente política que não é da redução de danos a redução de danos consegue dialogar com todas as frentes mas todas as frentes não conseguem dialogar com a redução de danos porque para a gente a liberdade o respeito e a horizontalidade são premissas básicas e ela precisa acompanhar em todos os espaços que a gente ocupa então as esferas de poder elas têm uma tentativa contínua de se colocar naquele lugar de manda quem pode e obedece quem tem juízo e aí eu estou no lugar dos que não tem muito juízo então a gente não recebe simplesmente orientações dos outros e faz então o que a gente faça na vida quer seja para construção de texto de material de ocupação de espaço de trabalho que faça sentido e que não seja uma reprodução dessa lógica que está dada em nossa volta colonial desagregadora que eu acho que é isso que o 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 em linguagem e ação. Eu vou colocar aqui no chat para vocês, é um texto de 43 anos atrás, e aí acho que é para a gente ter noção também de quanto as mulheres negras são invisibilizadas e sensiadas. A Delor, ela falava e escrevia há muito tempo, mas ela só foi ser reconhecida mesmo pela grande massa depois que os movimentos começaram a ampliar ainda mais. E aí acredito que ela tenha muito a nos ensinar também. Cada um de nós está aqui hoje porque de um modo ou outro compartilhamos um compromisso com a linguagem e com o seu poder, também com a recuperação dela que foi utilizada contra nós. Na transformação do silêncio em linguagem e em ação é de uma necessidade vital para nós estabelecer e examinar a função dessa transformação e reconhecer seu papel igualmente vital e tal dentro dessa transformação. Quero registrar só nesse piano, inclusive a força política que comanda o Brasil tenta derrubar, tenta destruir, quando joga mentiras, quando grita, porque isso é a força patriarca, quando a gente se impõe para o outro, lembra que é isso, é a força machista e patriarcal se colocando. E quando a gente coloca para o outro que ele tem... ...de agir da parte do que eu penso. Isso é a coluna dizendo como é. Foi assim que eles chegaram aqui e disseram para as nossas populações originárias que eles estavam errados, que eles faziam coisa ruim, colocaram as pessoas como diabos, como Satanás. O Krenak tem uma fala que eles... Quando os brancos chegaram aqui, os lados é que eles chegaram perdidos, puxos, cheios de alimento, sangrando. E o que foi que as pessoas que estavam aqui fizeram? Acolheram, cuidaram, alinharam, deram lugar para descansar, deram alimento, deram dias para as pessoas poderem falar o que é que está acontecendo, foi de onde é que vem. E o que foi que aconteceu logo em seguida? Esse grupo que foi acolhido traiu as pessoas. E traiu pela loja que eles trouxeram de outro lugar. E aí o lugar da gente é aqui. A gente não é a reprodução da loja, a gente não é a reprodução dos Estados Unidos. Nós somos povos da América Latina e temos um lugar, sim. Então, que a gente referencie os nossos e as nossas daqui desse continente, que a gente poetize mais com o Eduardo Galeano, que a gente se reconheça mais entre nós e que a gente reconheça quem são nossos amigos. que não estão aqui, pelo menos não estão aqui nos meus olhos. Essas pessoas que estão aqui não são minhas inimigas. Meus inimigas estão em outros lugares. Estão tentando me prender, me matar, me aliquilar ou aliquilar. Pessoas que estão à minha volta. O Eduardo é algo central para a inscrição também. Então, que a gente ocupe, que a gente se reconheça e que a gente garanta com que a luta que fizeram lá atrás para a construção da Constituição e do SUS, a gente é que tem que fazer continuar. É o nosso momento. Então, que a gente faça. A política se faz no agora, onde a gente está. Não importa, não. É isso, meu povo. Meryl? Eu fui tentando... 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 Olha, Priscila, obrigada, tá? Essa é a contribuição. Espero que as pessoas tenham escutado, né? Agora mudou, nós saímos do abdô. Estamos aqui no NIC, dentro do MIT, né? Foi conturbado, mas assim... Resistência, né? Eu queria somente trazer alguns pontos comuns e trazer também algumas perguntas, né? Do chat, que as nossas monitoras vão passar. Eu peço até que vocês que estão aí, que escutaram, que participaram, né? Tragam algumas perguntas aí para que elas possam repassar para a gente aqui, no grupo do WhatsApp, para isso. Eu queria falar um pouco dos pontos comuns da fala de vocês três, né? E, para mim, o ponto comum, o ponto nodal mesmo, assim, foi a resistência, né? Então, se pensar um pouco na fala de João Marcelo, representando, agazando, né? João Marcelo traz, né? Que Pernambuco, ele vem resistindo mesmo na política de saúde mental, na reforma psiquiátrica, tanto manicomial e na questão da autodão e a tendrogas no formato proibicionista, né? Calcado na reforma de dão, né? Então, quando o João Marcelo vai trazer um pouco da história, vai falar, inclusive, assim, da redução de leitos, né? Do, dos hospitais psiquiátricos, realmente, assim, que hoje a gente conseguiu estar, de alguma forma, não vou dizer só edificar, não vou dizer só edificar, porque nós estamos no momento de suprateamento nacional das políticas, entendeu? Isso repercute também em termos estadual e municipal. Mas nós temos uma rápsia hoje que ela é resistente, ela é resistente porque é formada por pessoas, com trabalhadores que, como disse Priscila, né? A política, e o governo atual, ele quer demonizar a política, ele diz que não faz política, mas ele faz uma política moralizante, né? É uma política de perspectiva única, mas a gente hoje tem aqui, certo, em Pernambuco, uma rápsia, né? Com profissionais que resistem. Eu acho que a fala de Cleide, também, nesse sentido, foi muito potente, porque, além de Cleide, é pontuar que esse fórum, ele, sim, é uma resistência, tá? Porque quando a gente fala sobre o tema álcool das drogas, um tema tão polêmico, né? Porque é polêmico, porque ele dá para você pensar duas dimensões de política. A política proibicionista, a política antiproibicionista, né? Então, assim, que dimensões são essas? Cada dimensão de política de álcool das drogas traz por trás uma perspectiva, um paradigma, né? E um modelo de sociedade, né? Então, assim, a sociedade que preconiza, né? Por valores morais, né? Por questões, assim, muito mais essencialistas mesmo, diria assim, é a questão do proibicionismo, né? E a sociedade que preconiza a liberdade do sujeito, a liberdade de escolha, o paradigma da redução de danos, onde esse paradigma, ele pode escolher, sim, a abstinência, mas ele pode também não escolher a abstinência. Então, a escolha e a liberdade faz parte de quê? De um modelo de democracia, né? Que eu acho que é o que a gente está perdendo aqui, né? Então, eu estou pontuando um pouco, né? E colocando algumas questões que eu acho importantes. E a gente está... E foi falado, né? Por o João Marcelo, acho que o Cleito também pontuou, quando o Cleito fala das evidências científicas, né? E quando o João Marcelo, ele fala desse modelo de governo que nós temos aí, que, de certa forma, eu vou fazer com as minhas palavras, né? É um furo na Constituição, né? É um... Na verdade, é um assassinato da nossa Constituição, porque a nossa Constituição prima, né? Pelo Estado laico. E a laicidade, ela significa também respeitar todos os créditos e crenças, né? Começa por aí. E a laicidade também, ela tem como um pressuposto, né? Você considerar, né? A questão das evidências científicas, né? Então, eu acho que é um ponto que a gente precisa aqui problematizar. Eu queria, certo? Ainda, dentro da fala de Priscila, certo? Que ela trouxe os pontos que eu acho fundamentais, que quem... Os meus alunos sabem disso, que eu trabalho, inclusive, com a grada de lomba, né? Mas, assim, como se fala na questão da saúde mental e da questão das drogas, né? Tem alguns marcadores sociais, como ela colocou, que se interseccionam, né? Para pensar esse cuidado, para pensar esse sujeito, esse sujeito de direito, porque dentro do SUS, mais ou menos sujeito é um sujeito de direito, né? Que são raça, gênero, classe social. Então, assim, isso é pensar, certo? Também a política. A escolha do modelo de política de álcool das drogas que nós queremos para a nossa sociedade, né? E é isso que a gente vai intencionar que está debatendo aqui dentro da universidade, através da comissão de álcool das drogas, tá? Queria falar muito mais, mas o tempo também não me permite, mas eu queria somente pontuar uma coisa. quem não assistiu, assiste a um vídeo no YouTube, da Chima Amanda, né? O perigo de uma história única. E é isso que nós estamos, assim, arriscados a ter com esse modelo de governo que nós temos aí, né? É o perigo, realmente, da consideração de uma história única, né? É da perda da singularidade do sujeito, que quando a gente trabalha no SUS, né? E aí eu acho que quando Cleide traz os exemplos lá do CP Tracto, não só o CP Tracto, os outros casos também, eu falo que o CP Tracto trabalha lá, né? Reinventando-se através da pandemia, né? É tentando, nessa reinvenção, considerar a singularidade de cada usuário que chega ali, né? E aí, esse usuário, ele é aceito no serviço, ele é aconhido, ele tem uma escuta qualificada no serviço, mas ele tem dentro do que ele é, né? Então, ele pode ser, ele pode ser gay, ele pode ser lésbico, ele pode ser preto, ele pode ser preta, ele pode ser pobre, ele pode ser rico, mas ele vai ter esse lugar de cuidado. E é isso que se preconiza, né? Uma política de algo das drogas, né? Pautada na liberdade dos sujeitos e das sujeitas, né? Que chegam nos serviços. Então, eu queria pontuar isso porque eu acho que a fala de vocês todos, né? Vocês três, traz esse ponto comum, que é o ponto da resistência. E quem faz o SUS, quem faz a RAP, se somos nós, trabalhadores. Então, é um convite que nós fazemos aqui. Vamos refletir sobre a política de algo das drogas, sobre a reforma psiquiátrica, certo? Para poder a gente realmente se posicionar. E todo o funcionamento é político, ele não é negro. Então, enquanto profissionais, seja na ponta, né? Seja na docência, seja na pesquisa, eu acho importante isso. Tem uma pergunta aqui que eu acho que foi... Essa pergunta foi logo quando estava no YouTube, mas depois teve tantos cortes que eu não realmente... Não chegaram as perguntas, só estava cansada. Pelos problemas que a gente fazia desculpas. Mas eu acredito que essa pergunta seja para João Marcelo. Deixa eu ver aqui, localizar ela aqui, certo? que a monitora colocou. Olá, meu nome é Clarice Spencer, e gostaria de saber se você já tem um mapeamento percentual do aumento do uso das campas psicoativas. Onde podemos adquirir esses dados? Então, é isso aí. Está aberto. Eu queria que colocassem mais perguntas aí no cheque para poder a gente dar andamento. Ok? vocês podem responder. Outro, três, né? Priscila caiu, né? Priscila caiu. Vamos ver se Priscila consegue entrar, gente. Tá? Por favor. Vou depender. Vou depender. Tá. Tá. Mário, não se perguntou para fazer a avaliação. Ele vai colocar o link e a avaliação vai depois. João Marcelo, está para você. Ou o Cleide também. Então, eu vou tentar eu vou tentar responder e eu peço também tanto a Cleide como também a Priscila para complementar e fiquem muito à vontade para a gente tentar contemplar a resposta ao máximo possível. Veja, nessa questão das discussões e das pesquisas sobre o uso de drogas, acho que pouco foi o campo, assim, existiu um desenvolvimento no campo de pesquisas, né? que deveria ser muito mais desenvolvido ao nível do Brasil. Acho que o Carlinho, até você começou, Medlin, começando justamente um minuto de silêncio homenageando o grande Carlinho, que foi uma das pessoas que mais contribuiu com os levantamentos domiciliares em alta para as drogas aqui no Brasil, que foi mais quem contribuiu justamente com esse tema, né? Essas pesquisas em uso de alta e outras drogas aqui no Brasil. eu acho que é um tema que não é simples, é um tema que não é fácil, são pesquisas que não são simples desenvolvidas em todo o Brasil, né? Eu acho que tem grandes desafios para que a gente desenvolva, né? E a gente vê, na verdade, digamos assim, uma desaceleração e, ao mesmo tempo, um processo de desinvestimento total de pesquisas nessa área, né? Não só no campo da saúde mental, mas, sobretudo, todo um processo de desqualificação e de que exista também um processo de poucas informações sobre o processo de... do que a gente tem de elementos sobre o processo da política, tá? Seja ela da efetividade, do processo custo-benefício, da economicidade, econometricidade, dentro dos elementos econométricos, por exemplo, da rede de saúde em tal, de todo o país. Então, você vê pouquíssimas pesquisas, né? A nível do... nesse campo, né? Ao que drogas nem se fala. Então, falando, e aí eu acho que os demais também podem comentar, a gente tem os últimos levantamentos domiciliares, né? É o que a gente tem de resultados. Eu acho que a gente... Eu não vejo muitos dados novos, no sentido... A gente tem alguns... A gente tem alguns... pesquisas mais recentes, inclusive, contribuições da Fiocruz, inclusive, aqui em Pernambuco, que faz esse recorte de usuários, né? Usuários, inclusive, nesse recorte da violência, alguns recortes, inclusive, por exemplo, nessa perspectiva de usuários do atitude, que traz, por exemplo, alguns elementos importantes, que são, inclusive, fundamentais, inclusive, são usuários poucos acessados, né? Por essa população de pesquisadores. Então, eu acho que é isso. É um campo pouco explorado, é um campo que deveria ser muito mais desenvolvido. As pesquisas em... sobre drogas, Um momento que possa estudar, né? E tentar, entre aspas, muito entre aspas, medir, aumento de uso, né? Mais recentemente, sobre essa questão do álcool e outras drogas no nosso estádio ou a nível Brasil, a gente vê, na verdade, um total, um total, digamos assim, não interesse por... a nível ministério, a nível poderes que lidam direto ou indiretamente, né? Muito pelo contrário, né? As pessoas que estão, e aí, Priscila, pode até complementar um pouco do que eu vou falar, né? os espaços de discussão que deveriam estar, como o Conselho Nacional, o CONAD, os conselhos que muitas vezes são estruturantes de políticas, né? Que têm representações diversificadas, Que devem estar recomendando estruturações, né? de pesquisas nesses campos, eles muitas vezes, e aí, o CONAD, por exemplo, né? Ele, ele, ele está muito preocupado nisso, né? E aí, o que é que sai recentemente? O que é que sai do forminho aí recentemente? Uma resolução, é uma resolução que aí não tem participação nenhuma, né? Social, não tem participação nenhuma dos estados, nem do CONANDA, que é o Conselho Nacional, que lida diretamente com a política do Fundo Juvenil, e que traz o quê? Uma proposição de acolhimento de criança e adolescente para internação e comunidade terapêutica. Então, veja que nível de, de quem poderia estar pensando, porque eu acho que as pesquisas, eles são elementos fundamentais para o nível, inclusive, de, digamos assim, de fundamentação para o processo de estruturação de políticas públicas. Então, você vê os elementos contraditórios que a gente tem hoje dentro do campo da gestão e, sobretudo, do elemento de grupos de interesses, né? Que estão, na verdade, aí para ocupar espaços, né? E defender um campo que a pauta está na centralidade desse governo, né? Para defender unicamente o interesse próprio, mas não de um grupo de interesse que é o do usuário. Então, eu acho que é isso. Os dados deveriam ser melhor, né? Acho que a gente deveria ter muitas pesquisas. Não me leio claramente porque o último levantamento domiciliar que teve, mas a gente deveria ter muito mais, eu acho que a gente deveria ter um desenvolvimento de muito mais pesquisas. a gente tem agora há muito tempo algumas pesquisas da Fiocruz, inclusive através do programa Atitude, de pesquisadores, de pessoas daqui do estado de Pernambuco, que foram pesquisas brilhantes, que trouxeram inclusive dados importantíssimos do contexto da vulnerabilidade, do usuário de crack, que eu acho que eu até recomendo que algumas pessoas possam ter acesso, mas eu acho que a gente deveria ter muito mais subsídios, inclusive no sentido da gente poder ter elementos para poder estruturar ações e intervenções voltadas especificamente que possam atender as necessidades dessa população, principalmente no risco, nesse recorte da vulnerabilidade e sobretudo nesse recorte de quem está nessa linha da violência. Marilyn, eu queria só complementar, posso? Rapidinho? Sim, precisa, posso complementar. dizer, desse lugar que eu estou, do CPTRA, a gente percebeu, como eu coloquei na minha fala, um aumento significativo por conta de que a gente teve uma demanda maior para o 24 horas, a gente teve que trabalhar com a lista de espera porque as pessoas estavam no sofrimento mais intenso, um uso mais, digamos assim, acentuado e alguns usuários nossos, eles entraram também em depressão, porque eles estavam acostumados a frequentar o serviço todos os dias e com a pandemia nós tivemos que fazer os ajustes para garantir a segurança também dentro das normas e aí alguns tivemos que reduzir o fluxo, mesmo monitorando esse usuário, ele tem um vínculo, o CAPS é um lugar de vínculo e pertencimento, então isso abalou também as pessoas, essa proposta do isolamento foi algo que a gente teve que se debruçar para cuidar bem porque isso reagonizou as pessoas, a gente teve pessoas em situação de rua que precisaram dos leitos integrais, precisaram da urgência psiquiátrica, então eu compreendo que a gente pode ainda não ter um dado mais apurado, porque também está muito recente, mas eu acredito pela prática, pela experiência que isso houve significativamente sim. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, Meryl, é que o que fortaleceu muito esse cuidado à crise foi exatamente a articulação do trabalho em rede. E aí eu queria destacar a importância do Atitude, dentro da perspectiva da política de assistência, o centro pop e o abrigamento noturno, esses equipamentos da assistência que nos deram um suporte bastante significativo nessas situações. Então, eu acho que a rede estava fortalecida nesse sentido, embora eu entenda que talvez a gente pudesse até ter ofertado mais, porque a quantidade de leitos que nós temos, na época nós tínhamos, eram cinco leitos no CPTRA. Hoje, com a reforma, a gente está com a nossa capacidade, com a perspectiva de oito leitos, então isso vai dar um ganho também mais significativo no cuidado e atenção à crise. Mas, o trabalho em rede, eu acho que foi a estratégia que fortaleceu a intervenção na saúde mental nesse momento. eu caí e eu peguei um pouco da pergunta, mas pelo que eu vi o João falando, era algo relacionado à pesquisa. e aí a gente da Escola Livre de Redução de Danos fez um levantamento sobre a quarentena e ele vai sair agora, final de outubro, começo de novembro, e aí a gente tem alguns dados. Mas aí é importante ressaltar que é isso, agora não vão ser espaços simples para a gente conseguir pesquisa, então é extremamente importante e necessário que a gente traga muitas pesquisas que tragam à tona a nossa realidade e que a gente crie novas narrativas e não permita que uma narrativa que venha de fora determine o que a gente vai fazer. Então é extremamente importante esse local. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, não há mais perguntas, não sei se estão vendo aí no chat, eu não estou vendo, eu só estou agradecendo. A Clarice pensa, estou vendo a distância aqui. Bom, de qualquer maneira, eu queria agradecer a vocês e eu falei anteriormente, agora marcando essa finalização do fórum, eu queria só pegar tudo o que a gente sinalizou hoje, discutiu hoje, e colocar e já que a gente termina com essa provocação das pesquisas, e a gente está num momento em que, de fato, como eu falei anteriormente, por conta desse modelo de governo, quando é um modelo de governo que realmente não incentiva as evidências científicas, não incentiva as pesquisas, porque é um governo que ele fura o estado do lado. Então, assim, eu acho importante a gente, enquanto comunidade acadêmica, refletir quais são os lados que nós vamos querer estar. E aí, o lado, eu achei muito potente quando a Priscila colocou, a política está até na escolha da cor do cabelo, ou seja, a política está em tudo. e aí, o governo que derroniza a política o mesmo tempo está ali fazendo campanha em plena pandemia. Eu quero marcar isso e dizer que aqui a gente precisa escolher realmente a nossa política aqui na Universidade de Pernambuco para que a gente possa produzir conhecimento, tanto no campo de projetos extensionistas como também de pesquisa. Então, eu quero pedir desculpas por todo esse problema, foi cortado realmente o nosso fórum por conta de problemas técnicos. Agradecer o empenho da sede, o que está sendo transmitido pela Secretaria Estadual de Saúde nos dando esse apoio. Então, assim, o empenho é agradecer demais. E agradecer a vocês, os colegas da resistência, que agora estão no lugar, a participação aqui, a paciência também, tá? E é isso, eu inserro, mas antes, eu queria pedir para vocês que estão participando, o pessoal da SESC colocou aí um link, e vocês precisam realmente preencher a avaliação para poder validar o certificado. E também dizer que às 14 horas nós retomamos, eu não estarei aqui, será evidente que está na mediação, certo? Da mesa. Nós retomamos o nosso fórum às 14 horas. Agradecer imensamente mais uma vez Cleide, Jamaceli, Priscila, certo? Vocês querem falar alguma coisa mais no final? Enfim. Estou perguntando se vocês querem falar, fique à vontade. É... Eu vou agradecer em termos de consideração final. É... Colocar a importância desses espaços de debate, eu acho que acho que em algum momento você trouxe o quanto que esse debate levar para dentro e ser desenvolvido com a academia, junto com a academia, o que a gente faz o recorte da gestão, o recorte da clínica, e, enfim, os diversos recortes onde a gente pode debater dentro dos diversos olhares, eu acho que isso é fundamental, a gente poder trazer dentro do mesmo fenômeno, perspectivas diferentes e a gente poder trazer esse empoderamento político, que é fundamental para a gente fazer um fortalecimento e a gente ter na verdade um processo de aprendizado, de, digamos assim, de crescimento e também, sobretudo, de formação mais mais linkado e alinhado com toda uma conjuntura que a gente vem vivendo que não está fácil e que eu acho que a gente precisa ter profissionais muito mais, digamos assim, muito mais orientados e fundamentados dentro de uma ordem que é dentro daquilo que a gente vem vivendo que não está fácil, né? eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa estar sempre muito organizado, muito com a leitura política, né? A clínica é fundamental, mas a leitura política que eu acho que foi isso que eu iniciei minha fala, sabe? A gente precisa, nunca pode esquecer do dentro do processo histórico, né? Para a gente chegar até hoje a uma concepção de homem de direito, de um sujeito de direito, a gente teve todo um trajeto e várias concepções de homem e de leitura do sujeito e é isso, a gente está de condição para contribuir se for necessário e agradecer o espaço e agradecer e parabenizar pela iniciativa de ir nesse momento tão difícil e que a democracia está sendo tão atacada para que a gente possa estar desenvolvendo esse tipo de debate. Muito obrigado. Obrigada, João. Priscila, Cleide. Então, eu quero agradecer o convite, reafirmar o que eu disse na minha fala no início, que esse espaço é um espaço de resistência, é um espaço também de controle social, né? E dizer que, enquanto assistente social, né, que sou, eu acho que a gente está na linha de frente nos trabalhos, na prática, é importante quando a gente ressignifica a nossa prática e ali a teoria, né? Então, essa é uma defesa também que eu faço, né? Porque quando a gente escreve sobre aquilo que a gente faz, a gente produz conhecimento e a gente também está marcando a nossa resistência. Então, eu acho que é um desafio para quem está no dia a dia estar se debruçando sobre isso, né? E, mais uma vez, reafirmar também o nosso compromisso em defesa do SUS, em defesa da vida e em defesa da política de redução de danos, que eu acho que é a política que mais se aproxima de um cuidado que chega junto da necessidade dos usuários, né? Então, agradecer também a parceria de João Marcelo, de Priscila, né? E de vocês que, de certa forma, confiaram também em estar convidando a gente para esse momento. Obrigada. Priscila, quer falar alguma coisa? Liga o microfone, se quiser falar. Está bem ligada. Eu acho que está bem ligada. Eu não estou... A gente não está se escutando. Estou tentando ver, porque hoje parece que deu uma... deu uma bilora aqui. A internet, a tecnologia não ficou tão favorável, não. mas quero agradecer demais o espaço e a minha provocação a todo mundo é que a gente olhe a nossa literatura, olhe a nossa prática, nossa vivência. Ela é feita a partir de muitos olhares em muitos lugares, mas uma coisa que eu sempre provoco é de... Como a gente está em uma universidade, muita gente tem livro, né? Então, olhem os seus livros, vejam quem são os autores e autoras que vocês estão acessando. A ideia é de que a gente possa trazer outras formas de olhar. E aqui na América Latina a gente tem uma literatura muito vasta para tudo o que a gente faz. E aí, para a psicologia, já que eu sou da minha área, eu descobri recentemente a psicologia africana. E tem um grupo que está há 50 anos falando sobre isso há muito tempo e aqui no Brasil a gente não sabia disso. e aí o grupo de psicólogos está traduzindo para que a gente possa ter acesso a esse material. Imagino que não deve ter literatura por aí que a gente nunca acessou porque nunca nos foi permitido por razões que a gente não sabe nem explicar às vezes. Então, descolonize a leitura, os afetos, os encontros e a estrutura patriarcal que está em todo o mundo para que a gente possa construir uma outra sociedade. se o feminismo entrar ele é bom para todo mundo. Para homens, mulheres, para todo mundo. Vamos embora a resistência. Vamos embora a resistência. E hoje tem mais. Hoje, às 14 horas, então, nós vamos com a oportunidade ao segundo pódio da UPR. e eu encerro a agradecer mais uma vez a todos e todas pedindo desculpas, agradecendo a paciência de quem está aqui, realmente até agora, apesar de, dessas vidas e vidas da rede, e agradecendo a vocês. Também mais uma vez. Então, eu vou encerrar pela manhã o nosso trabalho e retomamos a noite. Ok? Obrigada, pessoal. Tchauzinho, gente. Obrigado. Tchauzinho, gente.